que registrem suas presenças biometricamente no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a conhecer os projetos ferroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos para a região metropolitana de Belo Horizonte e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa e solicita ao nosso Márcio de Oliveira Rezende Silva, nosso assessor desta comissão, que encaminha os senhores deputados e a deputada Marília Campos, membro desta comissão, cópia destas correspondências. Ofícios dos senhores Washington Fernando Bandeira, presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette e do vereador Pedro Américo de Almeida, solicitando a realização de audiência pública dessa comissão no município para debater o projeto número 1396 do Plano CNT de Transporte e Logística, publicado pela Confederação Nacional do Transporte em 2018, consistente na recuperação de ferrovia para a operação de trem de passageiros de Belo Horizonte, a Conselheiro Lafayette, seja encaminhada especialmente ao deputado Glaicon Franco, está sobre a mesa o requerimento do deputado Glaicon Franco para a realização de audiência desta comissão em Conselheiro Lafayette, o que atende a esta solicitação feita pelo presidente da Câmara e pelo vereador também Pedro Américo de Almeida. Além disso, ainda na primeira fase dos trabalhos dessa comissão, o deputado Glaicon Franco tratou do lote 3, que tem um trem de passageiros de Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette. E meio do senhor Renato de Souza Meirelles, diretor da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, do Sindicato da Indústria Ferroviária e da Associação Brasileira da Indústria de Base, comunicando sua ausência na audiência pública da comissão, agendada para o dia 4 de junho de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Glaicon Franco, solicita a sua excelência que faça a leitura do seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Deputado Gustavo, demais convidados por presente. Excelentíssimo, senhor presidente. Esse deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos argumentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão no município do Conselheiro Lafayette para discussão com representantes locais acerca da importância da reativação do transporte ferroviário de passageiros, ligando o Conselheiro Lafayette a Belo Horizonte. A nossa justificativa, senhor presidente, é o seguinte. Entre os principais especialistas em transportes, a evidência de que o transporte ferroviário é de extrema importância para países de dimensões continentais, como o Brasil. Lamentavelmente, o investimento na área tem sido irrelevante. O município do Conselheiro Lafayette já possui um leito de ferrovia que o liga a capital e que funcionou com grande eficácia e eficiência durante décadas, realizando transporte de passageiros, mas que hoje realiza apenas transporte de carga. Considerando que já existe um projeto que levará o transporte de passageiros a Miguel Burnier e, dali, partindo para Ouro Preto e Mariana, não serão impossíveis os esforços para que essa linha se estenda utilizando o mesmo leito de carga, ainda que seja necessária a implantação de novos trilhos até o município do Conselheiro Lafayette. Essa reativação é um grande anseio da comunidade lafayetense e de toda a região que deseja um transporte seguro e de custo acessível à população, como é o ferroviário. Ademais, o tráfego de passageiros pelo modal ferroviário retiraria grande número de veículos do leito da perigosa BR-040. E aqui eu queria fazer uma ressalva ao nosso presidente, que me ajudou a criar a Frente Parlamentar em Defesa da BR-040, essa BR que, infelizmente, ceifa inúmeras vidas na nossa região, é uma das rodoviárias que mais matam no país e que precisamos criar essa alternativa de transporte, diminuindo o número de acidentes e beneficiando todos os brasileiros que transitam por aquela concorrida rodovia. Por esse motivo, e justo, conto com o apoio de vossas excelências e da deputada Marília Campos e de seus pares para a aprovação deste e a realização dessa importante audiência pública, hora requerida. Finalizando, seu presidente, eu quero mais uma vez agradecer o empenho de vossa excelência, agradecer essa referência na casa para todos nós, por esse importante trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa comissão, resgatando esse debate que ficou esquecido ao longo dos tempos, e que vossa excelência, com a sua sensibilidade, com a sua importância nessa casa, hoje preside esse trabalho de uma das comissões mais importantes, no nosso sentimento, para o Estado e também para o nosso país. Nós sabemos que Minas Gerais é o Estado que tem a maior malha ferroviária do Brasil, nós estamos aí na iminência de termos uma nova concessão de ferrovias, e precisamos termos pessoa do vosso quilate à frente dos trabalhos, para que a gente possa lutar para que essa contrapartida, dessa renovação, sejam atendidos os interesses do nosso Estado de Minas Gerais. E muito que já conseguiu é fruto do trabalho de vossa excelência. Então eu fico muito feliz e agradecido por ter trazido esse debate à baila. Todas as vezes que nós discutimos essa questão na minha região, onde que tenho carinho e a satisfação de representar, que é a minha região do Alto Paropeba, Vale Piranga e Câmara das Vertentes, o vosso nome é sempre lembrado, porque está sempre disposto a discutir os problemas inerentes à questão ferroviária. Então quero agradecer mais uma vez, senhor presidente, pelo aceite, aprovação e os demais pares desse requerimento. Vossa Excelência conhece a nossa região, sabe que Conselheiro Lafayette originou, dado, a nossa linha ferroviária, é uma região que tem um carinho enorme por esse modal, porque a nossa região deve muito à estrada de ferro. Então estamos juntos nessa empreitada, senhor presidente, e vamos discutir. E queremos que uma das contrapartidas dessa renovação é ampliar as nossas linhas de trem. E como o lote 3, que já vai a Miguel Bonnier, vai a Mariana, vai a Ouro Preto, que se estenda a Conselheira Lafayette, promovendo a integração daquela região, que é bom que se diga, uma das regiões mais populosas do Estado de Minas Gerais. Então, senhor presidente, mais uma vez agradeço, não em nosso nome, mas em nome do Alto Paropeba, Vale Piranga e Campos Vertentes, pelo belíssimo trabalho que vem realizando à frente dessa importante comissão da Assembleia de Minas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Galecon Franco. Está em votação o requerimento do deputado Galecon Franco para a realização de audiência em Conselheiro Lafayette, e aqui reconhecendo o papel importante de Conselheiro Lafayette na história ferroviária de Minas Gerais. Está em votação. A deputada Marília Campos estiver de acordo, e os senhores deputados também estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento do nobre deputado Galecon Franco. Esse médico tão querido, esse médico do povo. Quando a deputada Marília Campos solicita a palavra, que é imediatamente, tem a palavra, vossa excelência. Se eu não estou enganada, nós já aprovamos audiência pública, agora aprovamos em Conselheiro Lafayette, mas, a partir da mobilização que fizemos em Ouro Preto, já aprovamos em Mariana, também em Riacima e também em Taberito. Acho que era muito importante, deputado João Leite, e também todos que estão nessa audiência, que a gente marcasse o quanto antes essas audiências, tendo em vista que esse processo de mobilização é muitíssimo importante, não apenas para sensibilizar de quem a gente está cobrando o investimento, que é a mineradora, mas também para continuar sensibilizando o governo do Estado, que, através da AGE, tem intermediado as negociações via o Tribunal de Justiça com a Vale do Rio Doce. Então, acho que é muito importante marcar o quanto antes, porque a gente viu que Ouro Preto deu uma grande repercussão, tanto é que todas as cidades agora estão querendo que o trem seja colocado nos trilhos para o transporte de cargas e transporte de passageiros. Obrigada, deputado. Parabéns, deputado Gleigan, por essa audiência pública que a gente apoia com certeza. Muito bem. Eu queria solicitar ao Márcio, à Dilson também, meu conterrâneo, eu vejo pessoas em pé, e nós temos tanta gente aqui, eu queria agradecer a presença de todos, está o nosso presidente do Trembão, lá do nosso Brumadinho, bacana, está aí, nossa vereadora veio também, minha parente, você é Parreira, minha parente? Renata Parreiras, não é? Moraes, Parreira, Campos, é todo parente, não é? De minha mãe, lá do Rio Manso. Então, eu queria também, a Dilson, que você ajudasse a reconhecer essas pessoas que vieram e quem elas representam. Eu vejo alguém do CBTU lá fora, esqueci o nome do povo do CBTU, temos lugar aqui dentro. Então, eu queria pedir ao Adilson que solicitasse a polícia da Assembleia, a polícia legislativa, que abrisse essa porta aqui, nós temos lugares aqui ainda para as pessoas sentarem. Eu vejo as pessoas em pé, enquanto o trem não corre, nós não queremos ninguém em pé, quando correr o trem, de novo, aí nós vamos estar todos sentados no trem, não é? Enquanto isso, ninguém fica em pé. Então, eu queria solicitar ao Adilson essa atenção, nós temos mais requerimentos para colocar em votação, eu queria aqui pedir ao Adilson que me ajude a citar a presença de todos. Eu vejo Godó, nosso prefeito de Carmo da Cachoeira, isso está igual, numa alegria doida, porque está com ele César Mori, que é o presidente da Futura e já acontece a nossa unidade de escola ferroviária de Lavras. Esse homem não é brincadeira, não. E vai sair um trem de Lavras, é o Expresso do Rei, vai passar em Carmo da Cachoeira, vai passar em Três Corações, Varginha, e vai até Varginha. Compre os ingressos com o César Mori, porque depois vai estar muito cheio o trem passando por Carmo da Cachoeira. Então, agradecer, mas eu queria pedir que eu tivesse o nome de todas as pessoas para citarmos aqui. É uma alegria para essa comissão, eu sei que eu falo em nome do nosso vice-presidente Gustavo Mitter, deputada Maria Campos, Glaicon Franco, deputado Fernando Pacheco, que está conosco já também aqui, não é? Então, me ajudem. Sobre a mesa, requerimento do deputado Noraldino Júnior, deputado Noraldino, solicita, seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora, para debater a renovação da concessão da malha ferroviária na cidade Juiz de Fora. Em votação, requerimento, a deputada Marília Campos, se é de acordo, e os deputados permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento do deputado Noraldino Júnior. Requerimento do deputado João Vítor Xavier, sua excelência, solicita a realização de audiência pública para debater a importância da reativação do trecho ferroviário, que liga Caeté a Belo Horizonte. Em votação, requerimento, a deputada Marília, se estiver de acordo, e os deputados permaneçam como se encontram, está aprovado. Está entrando agora o nosso presidente do Trembão. O trem está ficando bom, hein? O trem está ficando bom, meu vice-presidente. Está chegando aí. Já temos lotação. César Mori vendendo passagem já. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos, do deputado Gustavo Mitre, do deputado Gleicon Franco, do deputado Fernando Pacheco e do deputado João Leite. Os deputados e a deputada que subscrevem requerem, seja solicitado, ao DENIT, levantamento das condições operacionais das máquinas Placer. Está certo, César? Placer. Que se encontram no pátio ferroviário do Horto e no município de Biá. Essa máquina servirá para corrigir as linhas da ligação de Lavras a Carmo da Cachoeira, do nosso prefeito Godó, a Três Corações e a Varginha. Vejam que importância. Vou ler todos os requerimentos e os colocarei em votação em bloco. O outro requerimento, também assinado pela deputada Marília Campos, deputado Gustavo Mitre, Gleicon Franco, Fernando Pacheco e deputado João Leite, seja realizada audiência pública para tratar da sessão de locomotivas e carros ferroviários sob a guarda da empresa Valor Logístico Integrado VLI. Então, é importante, nós estamos retomando a ferrovia em Minas Gerais e precisamos das locomotivas. Vamos protegê-las. Hoje mesmo, recebi um vídeo, deputado Gustavo Mitre, de bom sucesso. Estão cortando aquelas locomotivas, não vou arriscar falar o número de locomotivas, porque o César Mori está aqui, mas eles já estão cortando. E interessante que estão usando o maçarico para cortar as locomotivas e nós estamos vendo, estão sendo incendiados lá no local os dormentes da linha mesmo. Eu peço até nossa consultoria para fazermos um requerimento à VLI para que ela tome os cuidados devidos para não termos ali um verdadeiro desastre perdendo aquela linha. É interessante, César Mori e prefeito Godó, que são da região, e o deputado Gustavo Mitre também, que é da região, é interessante porque ali deveria estar passando composições. Mas, pelo que eu vi hoje no vídeo que eu recebi, a linha, a linha está toda ocupada com o corte feito nas locomotivas. Está tudo sobre a linha, então não está havendo... César Mori, você tem que usar o microfone, César Mori vai falar, tem que usar o microfone porque nós estamos produzindo um documento aqui, notas que estão gratos. Toda a linha, ela liga Ijaci, Macaia, dá a volta na represa, vai em Bom Sucesso, vai em Tartária, que era uma antiga fazenda, passa em Oliveira, Carmo da Mata e Divinópolis. São várias cidades que poderiam estar sendo ligadas ali por um trem regional, beneficiando ali o turismo, e tudo não precisa ser um trem turístico, ele pode ser um trem regional que beneficie a região. Isso é uma coisa interessante, inclusive pode chegar a Belo Horizonte, um trem regional. Muito bem, mas nós queremos então solicitar a nossa consultoria para que a deputada Marília e os deputados assinem um requerimento para que a gente tenha informações da VLI para que ela tenha cuidado e recupere o que ela está destruindo nesse momento da linha. O outro requerimento de todos esses deputados e da deputada Marília Campos é que seja realizada audiência pública para tratar da utilização da mão de obra do Exército Brasileiro na implantação dos projetos ferroviários. Seja realizada a visita dessa comissão ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e BDMG, Sérgio Gusmão Sukudolski, para discutir possíveis investimentos no sistema ferroviário de Minas Gerais. Há já um aceno do BDMG, senhor César More, prefeito Godó, de utilização de financiamento para trechos ferroviários em Minas Gerais. César More vem lutando há tantos anos, ele nem acredita nessas coisas, não é? E hoje nós colocamos na mão do prefeito Godó também a uma linha de financiamento do BNDES. O BNDES agora vai começar a investir no Brasil, vai investir então nas ferrovias. Aqui, mais um requerimento, seja solicitado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas a verificação da capacidade de carga da ponte localizada no centro de Rio Acima para a transposição de uma carreta com vagão. O peso estimado do vagão é de 16 toneladas. Tive o prazer de receber ontem o deputado Amarília Campos e chamo a atenção dos deputados, o deputado, o secretário Diogo Prós-Dóceme com a mudança na reforma administrativa, essa comissão fez uma emenda dando as prerrogativas ferroviárias para a Secretaria de Transportes do Estado de Minas Gerais e quem está cuidando é o doutor Diogo Prós-Dóceme. esteve no meu gabinete ontem e trouxe algumas notícias muito importantes para nós. Uma notícia importante para todos nós é que nós vamos ter também uma superintendência ferroviária com todas as atribuições para acompanhar os trechos ferroviários no Estado de Minas Gerais. imaginem, senhoras e senhores, Minas Gerais não tinha especificamente na organização do Estado alguém que cuidasse de ferrovias. E é muito importante isso porque no entendimento que está acontecendo da Secretaria de Planejamento com a Vale do trem de Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana, uma das razões que a Vale deu para não querer operar esse trem é que tinha vencido a concessão da Vale nesse trecho, ela abriu mão desse trecho. E aí o governo federal tem que abrir uma nova licitação para dar concessão. Só que a nossa querida doutora Luísa Barreto lembrou a Vale que a linha é dentro de Minas Gerais e quem dá concessão dentro de Minas Gerais é o Estado de Minas Gerais. E agora nós temos um secretário de Regulação de Transportes nós temos uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais. Essa é uma vitória de todos nós. É uma vitória ainda superintendente? Não. Nós já temos o secretário que é o Diogo Prós-Dóceme hoje mesmo o Diogo Prós-Dóceme conversou com o prefeito Godó com César Mori ontem ele esteve em reunião com os operadores do trem turístico de além Paraíba foi um encontro espetacular obrigado a Dilson um encontro espetacular e nós estamos muito animados depois a Vale questionou também não é deputada Marília deputada Marília deputado Gustavo estão lembrados a Vale disse que não tem viabilidade técnica nesse trecho e aí a resposta é a seguinte depois de 120 anos passando o trem nesse trecho professor Faria professor Antônio Faria como que não tem viabilidade não é? Então já está nas mãos da doutora Luísa Barreto um projeto de viabilidade técnica do trem de Belo Horizonte a Ouro Preto Mariana e isso esfrega a mão nosso querido deputado Glaicon Franco porque chegando a Miguel Burnier está pertinho está pertinho de Conselheiro Lafayette não é? Então ele vai ter também lá ele terá lá também o trem de passageiros vamos lutar por isso não é mesmo deputado Glaicon Franco? mais um requerimento e falta aqui só o nome do deputado Fernando Pacheco que está conosco aqui vai assinar também a deputada e os deputados a deputada Marília mudou aqui o negócio agora não pode falar os deputados mais não é? reverenciando essa mulher tão importante aqui nesse parlamento a gente começa os requerimentos assim agora você mudou aqui a coisa me explica houve uma mudança dos deputados passaram a reconhecer que as mulheres tem que ser chamadas por deputadas parabéns deputado sempre reconheci não é mesmo? sempre reconheci aquela quantidade de mulher lá em casa esposa filhas netas aí de mim não é mesmo? obrigado deputado Fernando Pacheco assina também é muito importante prestar atenção nesse requerimento a deputada dos deputados que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado ao senado federal em Brasília pedir de providência para que não seja pautado em plenário o projeto de lei da câmara número 26 de 2018 que retira necessidade de observância de faixa não edificável de 15 metros de trechos ferroviários nas condições que se especifica esse requerimento se justifica frente às repercussões negativas para o desenvolvimento do transporte ferroviário inclusive em Minas Gerais que seriam advindas da aprovação do citado projeto imaginem que nós vamos aceitar então hoje nós tivemos uma reintegração de posse no leito da ferrovia que liga o Belvedere a Inhotim ali nós temos duas situações gravíssimas primeiro porque a linha está a montante do manancial do cercadinho é o último é o último lugar de abastecimento de água de Belo Horizonte e que abastece os hospitais Biocor Vila da Serra e Hospital dos Olhos se permitisse aquelas edificações ali o esgoto seria lançado no manancial que serve hospitais então é algo tão grave agora o que mais me impressionou porque a gente fica até sentido porque são famílias que estão buscando um lugar para morar com crianças mas o que mais me chamou atenção foi um muro muito bem feito de uma empresa a empresa invadiu a área a área da ferrovia invadiu a área de amortecimento do manancial do cercadinho é algo assim impressionante então é muito importante essa manifestação da comissão apoiada por todos nós que estamos aqui para resguardar resguardarmos os limites de domínio da ferrovia até para a segurança das pessoas estão em votação os requerimentos cada um por sua vez a deputada Marília Campos e os deputados estiverem de acordo permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos pela ordem presidente tem a palavra pela ordem a deputada Marília Campos solicito que a reunião seja suspendida por um minuto para entendimentos pois não suspenda a reunião por instantes Senado Federal não paute não coloque na agenda do Senado esse projeto que na verdade libera a faixa de domínio é da maior importância esse requerimento e eu queria ressaltar que esse projeto eu fui informada tão logo eu soube dessa questão de que no ano passado a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade esse projeto obviamente devem ter vários trechos em que existem já a ocupação da faixa de domínio e na verdade deve ter uma pressão para que essas faixas de domínio sejam regularizadas para quem já ocupou e se essas faixas de domínio forem ocupadas e for legitimado esse processo de ocupação inviabiliza todo esse nosso trabalho que é colocar o trem nos trilhos e o trem nos trilhos precisa da faixa de domínio então a minha proposta senhor presidente senhores deputados é que a gente faça uma audiência pública convidando os senadores mineiros o senhor Rodrigo Pacheco o senhor Anastasia e o senhor Carlos Viana com a presença inclusive da NTT da nova superintendência do estado que vai cuidar das ferrovias e que a gente possa já iniciar um processo de mobilização aqui em Belo Horizonte com a presença do senado federal e dos órgãos federais que tratam da questão de ferrovias esse é o meu requerimento verbal que eu apresento para a comissão em votação requerimento senhores deputados estão de acordo permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento da deputada Marília Campos e a informação da consultoria da assembleia e da assessoria que o autor do projeto é senhor Rodrigo Maia imagino o que vai acontecer no Rio de Janeiro não é mesmo na terra dele do senado o consultor Humberto já informa que já está no plenário do do senado eu já encaminhei aos três senadores chamando a atenção para essa questão então nós esperamos marcar então com certa urgência não é presidente urgência é a principal obrigado Adilson vamos registrar aqui então as presenças votamos todos os requerimentos não é mesmo hein Márcio todos obrigado Márcio já está conosco aqui a minha direita o doutor Miguel da Silva Marques superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU BH Luiz Aires de Lima Neto gerente regional de planejamento da CBTU cadê o Luiz Aires está ali Luiz Aires César Mori Júnior presidente do circuito ferroviário Vale Verde está aqui o César Antônio Augusto Moreira de Faria coordenador da Minas Trilhos o professor está ali Nilce Flor de Maio de Andrade Pereira vereadora à Câmara Municipal de Garapé Nilce está aqui Aécio Pinto Rodrigues vereador à Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas Godofredo José Caldeira Reis prefeito municipal de Carmo da Cachoeira o Godó o Godó está aqui Caio Magno Lima Campos vereador à Câmara Municipal de Garapé Caio Leonardo Roberto Barbera vereador à Câmara Municipal de Garapé João Arilson Álvares de Andrade vereador à Câmara Municipal de Garapé quer dizer era em peso hein gente Silvânio Alves Gonçalves presidente da Câmara Municipal de Moeda obrigado Silvânio Marcos Antônio de Almeida vereador à Câmara Municipal de Sarzedo esse povo está querendo o trem mesmo gente Renata Mariliã Parreiras e Soares vereador à Câmara Municipal de Brumadinho está ali a Renata Frederico Alexandre Costa Alves engenheiro civil da comunidade Marinhos de Brumadinho Hamilton César Martins vereador à Câmara Municipal de Garapé deu coro aqui à Câmara de Garapé deu coro aqui na Assembleia pode votar Gladysson Reis presidente da Associação de Moradores Empreendedores da Vila Betânia Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de BH José Augusto de Oliveira o poderoso presidente da Associação Trembão de Minas está ali aquela fera José Evandro Soares membro da Comissão de Transportes São Joaquim de Bicas Leonardo Augusto Moura Braga prefeito Municipal de Moeda Otacílio Alves Moreira vereador à Câmara Municipal de Moeda muito bem vejo tantas pessoas lá fora tem gente do CBTU lá a Dilso faltou a gente citar um monte de gente não quiseram entrar não quiseram dar nome não é é para a gente não reclamar se o metrô atrasar você cobra o nome deles lá que esse povo é importante o metrô anda por causa desse povo gente já era para ter parado manutenção não é fácil João Piranga de Lafayette está aí também cadê ele gente olha lá a fera muito bem veio todo mundo todo mundo atrás do trem ninguém quer perder o trem muito bem essa reunião se destina a conhecer os projetos ferroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos para a região metropolitana de Belo Horizonte o deputado Glaicon Franco é um dos autores do requerimento indago sua excelência quer fazer o uso da palavra vamos ouvir não é nós eu queria só contextualizar eu estive em Brasília numa reunião da bancada federal e também prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte com o ministro da infraestrutura o ministro Tarcísio Freitas o ministro tratava com com os os deputados federais e eu estava presente tratava com eles da antecipação da renovação da concessão ferroviária Belo Horizonte a Vitória e estava presente também o ministro Marcelo Alvaro Antônio e nós eu na minha fala questionei nós não aceitamos essa antecipação da renovação se o dinheiro não ficar em Minas Gerais para tudo que nós precisamos em Minas Gerais para retomada ferroviária o ministro disse que já estava acertado o dinheiro da outorga para mais 40 anos iria para uma linha no Mato Grosso do Sul eu insisti que nós não vamos aceitar Minas Gerais não aceitará isso mas ele anuncia então um bilhão de reais para a retomada do trecho do metrô de Belo Horizonte da estação Calafate até o Barreiro e além disso mais três bilhões de investimento é importante entender o que é a outorga e o que é investimento a outorga é a obrigação de se pagar pela concessão e esse dinheiro da outorga pode ir para o caixa único do governo federal é importante dizer essa questão da Vale a Vale e a MRS pagam trimestralmente de outorga 250 milhões aproximadamente trimestralmente nem um centavo fica em Minas Gerais tudo vai para o caixa do governo federal mas o impacto é em Minas Gerais nós vimos aqui o deputado Gleicon Franco solicitar uma audiência em conselho em Lafayette porque o impacto é todo na cidade dele é lá que passa quando passa o minério em Lafayette ele aumenta a temperatura da cidade ele cria riscos ele está lembrando aqui o ruído a poluição porque você tem a elevação do pó do minério e você tem atropelamento nos conflitos urbanos e quanto é que fica para Lafayette quanto é que fica para governador Valadares que são 54 quilômetros de travessia de governador Valadares dessa composição da Vitória Minas nada não fica nada como nós vamos aceitar mais 40 anos sem receber nada tanto da Vale quanto da MRS é importante dizer que da Vale está muito adiantado nós conseguimos paralisar um pouco no ano passado conseguimos mais audiências e em qualquer a qualquer momento eles vão enviar para o Tribunal de Contas da União que ou chancelará ou não permitirá antecipação da renovação da concessão ferroviária vai ser uma pressão muito grande porque o governo federal está precisando de dinheiro então vai ser uma pressão muito grande mas nós também vamos nós vamos pressionar também então depois virada a MRS que está mais ligada a conselheira Lafayette a Brumadinho a MRS passa ali só que a MRS faltam as audiências públicas depois avaliação da NTT e encaminhar para o Tribunal de Contas chancelar ou não antecipação para a MRS continuar por mais 40 anos transportando minério nós vamos ter que reagir gente nós vamos ter que nós não podemos aceitar vamos ter que trabalhar muito isso e aí então o ministro anuncia que a Vale irá investir 3 bilhões então investimento outorga ela vai pagar com uma linha do Mato Grosso até Goiás e ela entraria com investimento de 3 bilhões aí eu falei com o ministro não é ministro depois de 20 anos de concessão ela vai fazer investimento agora era obrigação dela fazer a passarela fazer arrumar a questão do conflito urbano fazer viadutos agora como que vai usar o dinheiro para mais 40 anos se ela não fez em 20 ela não fez esse investimento nós não aceitamos em nome de Minas já disse nós não aceitamos desta maneira investimento é obrigação da empresa pergunta para para o sobreentendente do CBTU os funcionários do CBTU quanto que a CBTU já investiu no metrô de Belo Horizonte muito a linha para o barreiro a base dela está pronta é dinheiro as estações chegaram a ser construídas é dinheiro que ela colocou agora a Vale quer usar o investimento para calar a boca e para aceitarmos mais 40 anos de transporte e aceitarmos ainda as barragens não é? vai cavacando levando minério e deixando aí o rejeito de minério na cabeça do povo nós não vamos aceitar então só para tratar essa questão nós queremos o metrô para o barreiro claro que nós queremos gente mas ele não pode entrar nessa negociação é obrigação nós ficamos aí 12 anos ou mais sem nenhum investimento no metrô talvez para manutenção mas nós não vimos nenhuma estação ser ser inaugurada nenhuma não teve mais prolongamento do metrô e eu quero também que doutor Miguel na fala dele mostre viu deputada Marília como é que é repartida a coisa o metrô de Belo Horizonte ele subsidia o metrô de Natal de João Pessoa porque a tarifa lá é ó e a nossa ela vai esticando esticando é claro que não teve uma recomposição da tarifa de Belo Horizonte aí da região metropolitana já há muito tempo mas eu queria que ele desse depois na fala dele os números eu queria então imediatamente depois desse preâmbulo indago a sua excelência o vice-presidente se quer fazer uso da palavra deputada Marília então nós vamos passar imediatamente a palavra ao doutor Miguel da Silva Marques superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU BH Boa tarde a todos eu cumprimento na pessoa do presidente da comissão extraordinária pró-ferrovias o deputado estadual João Leite cumprimento o deputado estadual Gustavo Mitre vice-presidente deputado estadual Marília Campos deputado estadual Glaicon Franco cumprimento os vereadores presentes os prefeitos autoridades membros de associações cumprimento uma pessoa aqui do Barreiro que é o doutor Fabrício que sempre nos cobrou essa extensão doutor Marcelo que é advogado dele cumprimento aqui deputado João Leite realmente aquela turma que está ali do lado de fora nós temos ali o João nós temos o Fernando Pinhos temos o Rafael temos o Rodrigo o Adão temos aqui dentro Luiz Ares você pode ver que é todo mundo da velha guarda são pessoas o Eduardo né é o Eduardo Coimbra para fazer barulho aqui cadê o Eduardo o Eduardo teve um problema de família teve que fazer uma viagem são pessoas aqui que tirando o Rodrigo ali que tem pouco mais de 10 anos todos tem mais de 30 anos de CBTU são engenheiros alguns estão indo agora que é o João e o Fernando num PDV mas que sempre contribuiu para o metrô chegar onde ele está a gente vai passar uns slides ali para a gente fazer uma introdução realmente o metrô de Belo Horizonte é uma companhia que pelo investimento ela está esquecida há anos a gente realmente não tem investimento esse sistema ferroviário é um sistema que custa caro é um sistema que a manutenção é cara mas é um sistema que a gente entende que o futuro do transporte público passa pelos trilhos a gente sabe que todo investimento nós defendemos que todo investimento na mobilidade urbana como nos grandes centros deverão passar pelos trilhos a superintendência de Belo Horizonte ela é composta de 25 km de linha nós temos dois patos de manutenção nós temos um CCO que é o centro de controle operacional nós temos hoje 35 composições com 4 carros e nós operamos hoje 19 estações sendo uma estação na cidade de Contagem e as demais na cidade de Belo Horizonte a de Contagem é o Dourado hoje a CBTU ela já operou trens em várias unidades federativas hoje ela opera em Belo Horizonte Maceió Natal João Pessoa e Recife Belo Horizonte hoje é sem dúvida dentre as cinco uma de maior destaque e em 2018 a nossa regularidade nas viagens foi de 99% um indicador de pontualidade nosso foi de 92% nós transportamos quase 60 milhões de pessoas no ano de 2018 fizemos 252 viagens em dias estamos transportando na média 210 mil pessoas por dia em quase 82 mil viagens realizadas vale registrar que hoje o fato de a gente não ter tido recurso para investimento realmente paralisou as extensões e o investimento que a gente não tem não é só investimento para extensão é até realmente para manutenção nós temos no nosso corpo de manutenção hoje engenheiros pessoas que inventam peças que a gente não tem condição de comprá-las em outros lugares por ser um sistema bem antigo então assim todo lugar que eu vou toda audiência que eu participo eu não deixo de louvar e parabenizar essa equipe nossa da CBTU porque a mídia prega uma empresa de um jeito mas se a gente conhecer essa empresa lá hoje por dentro e ver o que ela faz para operar para atender mais de 10% da população hoje que transita em Belo Horizonte é algo inacreditável é algo de ser louvável então eu parabenizo vocês aqui todos vocês estendendo aos nossos colaboradores vamos lá essa linha do metrô ela foi iniciada essa obra da linha 2 trecho calafate barreira em março de 1998 de 98 a 2004 nós executamos obras de terraplanagem drenagem contenções vedação de faixa sublaços desvios ferroviários mais de 10 obras de artes sendo que 64% das obras de infraestrutura nós concretizamos então nós paramos no ano de 2004 por ausência de verba ausência de repasse realmente essa obra paralisou e a gente está tendo que com o corpo de segurança reduzido tentar conter invasões porque como o deputado João Leite falou realmente é um trecho que ele já está todo delimitado e livre para que nós possamos fazer a extensão mas a gente sabe hoje pela questão de crise que vive qualquer área que você deixa aberta a invasão ela é certa então a gente já tem que gastar revisar projeto para gastar com novas desapropriações o projeto da linha 2 do barreiro ele vai ligar a estação calafate a estação central num sistema que a gente chama de Y o trem que estiver vindo do barreiro ele não ele vai parar na estação calafate mas não vai fazer transbordo ele vai seguir até a estação central e quem precisar de ir da estação central a venda nova ele desce e pega o trem que está vindo de Eldorado e aquele trem que foi a estação central ele volta e volta para a estação do barreiro é um investimento para 10.5 km de linha nós vamos ter cinco estações barreiro hoje é uma das regiões não é nem de Minas Gerais é do mundo que mais cresce é uma região que cresce e desenvolve é uma região que se a gente unificar aqueles bairros todos ali a gente sabe que criaríamos uma grande cidade então assim é uma região bem desenvolvida a gente nós trabalhamos isso aqui com o censo de 2010 você vai atualizar agora mas na época foi 140 mil usuários dia a nossa pesquisa e hoje a gente sabe que chega a 260 mil passageiros dia é um projeto que vai eliminar várias linhas de ônibus que hoje sai da cidade industrial e pega Amazonas ou seja, o trânsito da Amazona o trânsito do Anel que na hora que eu apresentar um vídeo ali vocês vão ver que eu vou ter estação próximo ao Anel próxima estação Avenida Amazonas então a gente vai ter um desafogamento do trânsito enorme na região da Avenida Amazonas eu trouxe aqui para ilustrar algo do barreiro o barreiro hoje tem quase 4.200 comércios varejistas mais de 400 comércios atacadistas mais de 3.900 empresas de prestação de serviço 355 indústrias 324 locais de serviço de uso coletivo e quase 600 profissionais autônomos esse número aqui de habitantes é do censo de 2010 a gente estima hoje que já chega a quase um milhão de pessoas então para todo o corpo gerencial para a CBTU a gente vê hoje dentro da dinâmica da CBTU o projeto mais importante para a gente é o trecho barreiro é um projeto que vai dobrar aquilo que a gente transita de passageiros dia e vai atingir uma das maiores regiões do nosso estado eu vou passar um vídeo agora que foi feito pela minha equipe pela GOMAC gerência de comunicação do Alexandre vocês vão ver toda a extensão dessa linha Alexandre pode ir ali é o início dela próximo ao Calapate aqui já é uma obra que foi feita mas está parada há mais de 20 anos ela vai margeando a linha de carga a gente vê alguns materiais ali é tudo o resto de obra nosso o material que vai ser usado a primeira estação é a próxima avenida Amazonas vai ser a estação Amazonas ali próximo da Funed é uma estação que já foi iniciada se passar lá vocês podem ver que já tem uma obra de arte dela é iniciada e aí Segunda estação, a estação Salgado Filho, que está próxima aos bairros Salgado Filho, Nova Sintra, Nova Gamileira, Cinquentenário, vai atender quase seis bairros. Uma população de 30 mil pessoas. A terceira estação Vista Alegre, com os bairros de Vista Alegre, bairro das Indústrias de Betânia, três enormes bairros, quase 40 mil pessoas atingidas. Diversas empresas instaladas. E está mais próximo o Anel Rodoviário e a Tereza Cristina, que está passando embaixo. E o próximo é o Anel. Esse PI foi obra da CBTU, nós realizamos. Nesse primeiro intervenção. Em Saquata, a estação Ferruge, que são os bairros das Indústrias, a Vila São Paulo, Jardim Industrial, uma população de em torno de quase 30 mil pessoas. E o Anel Rodoviário e a Tereza Cristina, uma população de em torno de quase 30 mil pessoas. Enquanto estamos vendo aí, o registro à presença, o deputado Mauro Tramonte, veio aqui para lançar. A Cidade da Vila São Paulo, o Anel Rodoviário e o Anel Rodoviário e a Tereza Cristina, o Anel Rodoviário e a Tereza Cristina, o Anel Rodoviário e a Tereza Cristina. E a Quinta Estação, que está ali próximo da PUC, atinge toda essa região ali do Barreiro. Então, é um vídeo que ilustra bem todo o trecho. Dá para a gente reparar que ainda existem alguns canteiros de obras nossos. A gente vê que é um trecho que ele já está totalmente livre para receber as novas etapas. Nós traçamos aqui alguns impactos socioeconômicos que a retomada da obra vai produzir. Vai inibir novas invasões. Vai inibir o uso da nossa faixa de domínio para depósito de lixos. para preservar os serviços que já foram executados, várias vedações de faixa. Nós temos algumas passagens inferiores que têm que ocorrer até por segurança dos usuários, que é a de Benjamin Flores, do Tupã. E a gente melhorar a mobilidade dos bairros. Salgado Filho, Nova Cinta, Nova Gamileira, Gamileira e Vistalegre. Por quê? Porque uma obra que é iniciada e ela não é dada sequência, aquelas pessoas que vivem ali ao entorno, elas sofrem com esse abandono. E resgatar o otimismo da população quanto à implantação dessas obras. Por quê? O metrô de Barreiro, vez ou outra, ele vem à tona em Belo Horizonte, seja por diversos cunhos. Como que essa nova história surgiu? O deputado federal Diego Andrade é um deputado que a gente usa ele por ele estar na Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal para levar para eles as nossas demandas, algum orçamento que foi contingenciado, alguma verba para manutenção. E, quando surgiu essa ideia da antecipação do pagamento da concessão da ferrovia, o Diego, com a bancada federal, eles apresentaram um manifesto, um pedido para o ministro Tarcísio, e nós fizemos essa apresentação lá, igual o deputado João Leite falou, na presença do prefeito de Belo Horizonte. E, nesta reunião, o ministro nos garantiu que, com essa antecipação, seria destinado o valor que hoje nos satisfaz para a conclusão do trecho de um bilhão de reais. Estamos aguardando, depois desse passo lá, deputado, ele já nos motivou a apresentar alguns documentos, estamos apresentando, e a CBTU do lado de cá está se preparando para, quando isso ocorrer, a gente já dar início às obras. Nós estamos esperançosos, porque, como eu disse, é uma obra que está no coração de todo mundo, é uma obra que vai atingir diversas regiões aqui presentes, nós falamos só do barreiro, mas a gente sabe que ali tem várias cidades próximas, a gente sabe que vai atingir. Então, nós estamos bem otimistas, aguardando, o ministro Tarcísio disse lá na ocasião que, se dependesse de repasse do governo federal, sem a aprovação das reformas, a gente poderia desacreditar, mas que, com essa ação, poderíamos receber esse recurso. Doutor Miguel, só interrompendo para registrar a presença do líder da maioria na Assembleia Legislativa, o deputado Gustavo Aladaz, por favor. Presidente, eu queria fazer uma pergunta, posso fazer agora? Sim, sim. Está terminando a exposição? Já estou finalizando. Está finalizando a exposição? Ok, eu aguardo. Então, dessa forma, nós fizemos aqui uma exposição resumida, mas a gente está lá aberto para mostrar os números, para detalhar aquilo que vai ser gasto, a forma como vai ser gasto. Então, é isso, gente. Nós estamos esperançosos nesse projeto. Muito bem. Obrigado, doutor Miguel. Registro a presença do coronel Henrique, conosco também. Tem a palavra a deputada Marília Campos. Senhor Luiz Aires, queria fazer duas perguntas, porque eu acompanho essa questão da ampliação do metrô há muitos anos, e foi uma luta grande, inclusive, que nós desenvolvemos, na época, inclusive, que eu era prefeita do município de Contagem. Participamos de várias negociações do governo federal, que disputavam recursos, porque, ao mesmo tempo que o senhor mesmo reconhece que há muitos anos não tem investimento investimento no metrô de Belo Horizonte, não é a realidade que acontece em outras capitais. Então, nós temos o metrô ampliado, e não só o metrô, mas trem, VLT, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todas as capitais, somente Minas Gerais, me parece que nós convivemos com essa triste realidade de ausência de investimento no metrô. e sempre foi colocado pelo menos duas grandes justificativas para que esse investimento no metrô de Belo Horizonte não acontecesse. A primeira, de que Minas Gerais não tinha projeto. Afinal, de quem deveria ser o projeto? Da CBTU? Da Metro Minas? Nós temos a Metro Minas aqui também, pelo menos no papel. Aliás, eu acho que é só no papel. mas sempre foi colocado como justificativa que Minas Gerais não tinha um projeto, porque, como o senhor sabe muito bem, quando nós vamos disputar recursos no governo federal e no próprio governo do Estado, as cidades têm que apresentar projeto, o Estado tem que apresentar projeto. Mas sempre houve essa questão de quem é a responsabilidade ou competência para a apresentação do projeto. do governo ou da CBTU. E a outra questão é... Então, Minas tem projeto? A CBTU tem projeto para ampliação do metrô, de fato? Porque é isso que estou vendo aqui, são diretrizes, são objetivos, mas não é um projeto. Então, a primeira pergunta é tem projeto agora de ampliação do metrô para o Barreiro? Nosso sonho é que ele seja inclusive para Betim, não só Barreiro, mas pegando essa extensão até Betim, tendo em vista a grande demanda de passageiros que também nós temos nessa região. A outra questão é que era uma exigência, me parece que agora aumentou a exigência, porque agora também está colocada a exigência de aprovar as reformas, que eu espero que não passe. nenhuma mais reforma, nem a da Previdência, e que seja revogado a Emenda Constitucional 95 e inclusive a reforma trabalhista. Mas naquela época não era essa exigência. A exigência era que houvesse a regionalização do metrô, que implicaria, inclusive, numa negociação para onde iriam os trabalhadores da CBTU. O Estado assumiria os trabalhadores ou não? Então, eu queria saber, assim, na época, os empecilhos eram esses. Porque, por exemplo, a CBTU no Rio de Janeiro me parece que é uma realidade diferente da realidade da CBTU de Minas Gerais. E isso era colocado como condição. Então, a Metrominas tinha que assumir o metrô e, portanto, os seus funcionários. Como que está essa questão agora? Deputada, eu fui diretor da Metrominas por dois anos. Desculpe, eu te chamei de senhor Luiz, mas o senhor é... Miguel, desculpe. Eu fui diretor da Metrominas por mais de dois anos e eu estou superintendente da CBTU há quase quatro. Então, eu estou nessa área do metrô há bastante tempo. E a primeira pergunta, nós temos, sim, o projeto do Barreiro pronto para ser executado. Precisamos de trabalhar... Projeto executivo? Projeto básico? Executivo. Projeto executivo. Claro que nós vamos ter que adequar alguma coisa, porque, como eu disse, essa obra, inclusive, a gente está dando sequência a um projeto executivo já existente que paralisou por falta de recursos. A gente, até no nosso escopo financeiro, a gente tem alguma atualização para fazer nele. Mas a gente tem muita coisa, já que a gente tem uns dois anos e meio de obra para fazer com o projeto executivo que a gente já tem em mãos. Qual o valor do investimento? De um bilhão. Um bilhão? É, o valor do Barreiro é um bilhão. É 998 milhões de reais. Então, nós temos, sim, esse projeto. Hoje, a Metrominas, ela foi uma empresa criada realmente para acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Estadualizar, por força da Constituição e lei federal, que o transporte público deveria ser função do Estado e do município. Então, o que aconteceu? A Metrominas recebeu, no governo do Anastasia, valores para fazer projetos no metrô de Belo Horizonte. Ela fez, inclusive foi na minha época. Nós temos hoje projetado, com o projeto executivo, a extensão para chegar na Avenida João César de Oliveira. Nós temos... Extensão Novo Eldorado. O Novo Eldorado é a primeira estação pós-Eldorado. E a gente tem a estação João César de Oliveira, que seria a ponta final. E, dali para frente, estava desenvolvendo um VLT até Betim. Esse projeto, ele paralisou. Eu não sei como ele está hoje, porque eu saí de lá já tem um tempo. Nós temos um projeto, Lagoinha Savasse, que é um projeto mais caro hoje, que seria por debaixo da Fonspena, é uma obra aí de 3 bilhões de reais. É um projeto bem caro, porque o quilômetro do metrô hoje de superfície está em torno de 100 milhões de reais. Então, assim, o subterrâneo, ele quase que dobra e triplica esse valor. Então, a Metrominas, hoje, lá na... Se a gente for no Estado, hoje, ela tem o projeto para fazer Lagoinha Savasse. Ela também tem esse projeto Calafate Barreiro. Ela tem Eldorado João César. E, quando eu saí, eu não sei como esse projeto está hoje, ele estava em fase de terminar um projeto que sairia ali de Calafate Hospitais. E é um projeto também que... Ele é um projeto, na minha visão, dos mais caros, que tem muita desapropriação. Então, hoje, Belo Horizonte tem, sim, vários projetos para ser investido em metrô. Temos esse empecilho mesmo que a senhora disse. Porque o governo federal, por hora, ele falava assim, nós não vamos mandar nada para BH porque tem que estadualizar. Depois que estadualizar, a gente manda. Tivemos muito próximo de estadualizar, eu estava lá no governo Dilma Pimentel. Foi a época que a gente esteve mais perto dessa estadualização. Mas, hoje, a CBTU, como a senhora disse, ela tem um corpo de funcionários, nós temos várias ações judiciais, trabalhistas, civis. Então, esse desmembramento aí, ele travou essa ação. Depois disso, paralisou. Hoje, o governo federal, ele ainda não iniciou com a gente essas tratativas, a gente não tem notícia dessas tratativas. Hoje, no Rio de Janeiro, a CBTU não opera mais, a gente tem lá como se fosse uma administração central que administra todas essas unidades. O subsídio da passagem fica no Rio de Janeiro por conta de quem? Não, porque no Rio não tem a operação. O subsídio hoje nosso é do governo federal. O governo federal subsidia hoje. No Rio, ou aqui? Não, aqui. No Rio hoje, já tem uma parte que foi privatizada, uma parte que é do Estado. Então, o governo federal hoje não mais conversa com o transporte sob trilho do Rio. Já está no Estado uma parte, a outra privatizada. Mas, quando se discute a estadualização, se discute também de quem é a competência ou responsabilidade do subsídio. E esse é o entrave também. Sim, sim. Mas aí, o que o Estado, qual era a ideia nossa na época que eu era o diretor? O Estado não tinha interesse em ficar com o metrô. Ele queria, ele iria privatizar. Então, o Estado recebe e privatiza. É, a PPP. Obrigada, senhor Miguel. Eu queria saber qual é a política mesmo da CBTU de ter a presidência, o comando da CBTU no Rio de Janeiro e não ter operação no Rio de Janeiro. Ter operação em Minas Gerais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco a questão tarifária. Por que é tão barato em Natal, João Pessoa, quanto que é Recife e por que que Belo Horizonte subsidia, a região metropolitana de Belo Horizonte subsidia esses outros, essas outras cidades? Olha, o metrô do Rio, depois que ele foi estadualizado e privatizado, ele já tinha uma estrutura lá, com toda a diretoria e um corpo técnico jurídico de licitação, e ele permaneceu lá, e de lá era feito esse controle, e de lá continuou sendo feito o controle. Porque lá também tem vários funcionários, há algo em torno de 150 funcionários, então eles permaneceram por lá. Quem define essa política é o Ministério. Hoje nós estamos no Ministério ligado ao... que era o antigo Ministério da Cidade, a diretriz é dada por eles. Como que é a política hoje de cofre da CBTU? Hoje a CBTU, a gente não tem uma empresa em Belo Horizonte, uma em Recife, uma em Natal. A gente tem uma empresa única, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Todo o dinheiro arrecadado, ele realmente vai para aquele caixa único, e a gente paga as despesas de custeio. Hoje, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, no ano passado, trouxe um prejuízo para o governo federal de 900 milhões de reais. Belo Horizonte, hoje, o Luiz está aqui, meu gerente de planejamento, a gente tem uma taxa de cobertura de 40%. O que a gente arrecada paga 40% daquilo que a gente gasta. com o aumento da passagem, que nós tivemos esse aumento agora, a gente está esperando para ver como vai ficar essa taxa de cobertura, porque certamente pode ser que vamos perder o usuário. A passagem, nas outras unidades, eu não sei se vocês conhecem o sistema, é um sistema, João Pessoa, Natal e Maceió, lá atende realmente a classe C&D. Lá é VLT, lá não é metrô, e é um sistema que atende somente a periferia. Lá a passagem estava R$ 50, com esse reajuste foi para R$ 1. R$ 50. Perdão, R$ 50. E reajustou para R$ 1. Então, a gente tem na empresa a realidade de cada estado e de cada região. Então, o preço de passagem, a política é essa, é a região, o estado, aquilo que ele oferece para aquela região, e é feito esse ajuste e reajuste de passagem. Por que é dito que Belo Horizonte subsidia as outras cidades? Subsidia Recife, se tem esse dado aí que é 40%, a arrecadação só cobre 40% dos gastos? Sim. O que acontece? A gente divide as nossas despesas lá em um custeio e a folha. A folha é totalmente subsidiada pelo governo federal para todas as unidades. Belo Horizonte, hoje, ele arrecada o que ele gasta no custeio, que são contratos terceirizados, que é a nossa energia de tração, a gente paga hoje quase... Custei aqui. A gente paga hoje quase 1 milhão e 500 de energia de tração. Então, esse dinheiro que a gente arrecada no custeio, a gente paga as nossas despesas. E o que a gente não paga vai para o caixa único. E esse caixa único é um caixa do governo federal. Então, assim, ele pode estar sendo usado para pagar diversas despesas, inclusive as outras também, dessas outras unidades. Mas o subsídio nosso, eu vejo muita gente falando isso, mas o subsídio vem do governo federal para Belo Horizonte e do governo federal para as outras unidades. O nosso dinheiro, ele vai para um caixa único. Bom, nós vamos abrir o nosso debate e dar água aos deputados. Se alguém... Deputado Coronel Henrique, tem a palavra, ajuda em chegar um microfone até ele aí. Dá uma balançada desse microfone, hein, maior ultramonte. Senhor presidente, demais deputados, senhores convidados presentes, prezado deputado João Leite, parabenizo a vossa excelência pela, mais uma vez, a condução desse tema. E, prezado senhor Miguel, o senhor comentou que existe um projeto, quando o senhor estava no Estado, da interligação com Betim. E o nosso subsecretário, o Prodóximo, ele falou que sempre a viabilidade seria considerada de acordo com a demanda da população envolvida. Eu sei aqui da presença de cinco vereadores aqui de Igarapé e, considerando Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, essa população tão significativa, eu queria uma explicação do senhor para os caminhos para nós encaminharmos esse modelo de projeto, considerando a possibilidade de integração com a CBTU dessas vias da região metropolitana. Se a CBTU teria alguma interferência nisso, poderia auxiliar na análise desse tipo de projeto, nesse tipo de proposta, queria uma orientação do senhor com relação a essas expectativas dessas cidades da região metropolitana de se integrarem dentro dessa linha da CBTU. Não sei se eu fui claro, era somente essa. E também de ressaltar aqui e destacar a mobilização, apresado, deputado João Leite, desses vereadores lá de Igarapé, acho que o senhor já citou, o Caio, o Leonardo, o Arius, o Hamilton e a Nils, que fez essa mobilização por trazer Igarapé para essa presença em uma cidade tão importante e que faz parte da nossa grande BH. Então, a minha pergunta seria essa. Deputado, boa tarde. É o seguinte, hoje a Metrominas, quem compõe a Metrominas? O quadro societário dela é, a maior parte das ações é do Estado, Belo Horizonte vem, salvo engano, o Estado hoje tem 50,5%, Belo Horizonte tem mais 35% e 20% é de contágio da Prefeitura. Então, é uma empresa que foi criada, que tem como sócios o Estado, Belo Horizonte e Contagem. As últimas verbas que vieram do governo federal para o projeto, elas vieram através da Metrominas. O governo destinou para a Metrominas, a Metrominas fez esses projetos que eu citei. Hoje tem dois caminhos. Pode ser, via governo federal, destinando a verba para o governo do Estado, o governo do Estado realiza os projetos. Ou, designando pela própria CBTU, a gente hoje tem um corpo técnico, que eu acredito, assim, que é a via mais correta para a gente desenvolver esses projetos. Mas hoje a gente não tem no nosso corpo orçamentário nenhuma verba destinada para o projeto. A não ser que o governo do Estado, por estar compondo a Metrominas, se ele tiver em caixa, ou a Prefeitura de Belo Horizonte, ou a Prefeitura de Contagem, qualquer projeto para viabilizar, qualquer dinheiro, recurso para viabilizar o projeto, eles estão autorizados pela Metrominas. Então, eu vejo que a maneira mais fácil é através do governo federal. O governo federal aporta o recurso ou para a CBTU ou para a Metrominas, e a gente realiza esses projetos. E é de suma importância. Eu acredito que, hoje, a gente só está aqui pleiteando uma verba do barreiro porque a gente tem um projeto. Então, essas unidades, essas cidades, se elas não tiverem um projeto, como a deputada falou, mas, anteriormente, não tem como você pleitear uma verba depois para executar. Então, o primeiro passo é o projeto e eu entendo que a via correta é através do governo federal. Eu vou aproveitar aqui, está sobre a mesa o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Sua Excelência requer seja encaminhado ao diretor da VLI, Ferrovia Centro Atlântico em Belo Horizonte, pedir de informações sobre a existência de cláusula contratual de sessão do ramal ferroviário Santa Luzia-Belo Horizonte, passando para o general Carneiro e Sabará para o trem de passageiros em horários pré-determinados. Em votação, requerimento, a deputada Marília Campos e os deputados verem de acordo, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento para declaração de voto. Tem a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais membros aqui da mesa, senhoras e senhores, nós estamos falando do metrô de Belo Horizonte, mas também nós gostaríamos de ampliar uma discussão para a região metropolitana. a cidade de Santa Luzia e Sabará, próxima capital aqui, milhares de usuários de transporte rodoviário poderiam ser beneficiados com um trem de passageiros. Aí vem, então, o nosso requerimento, que nós sabemos desde 2010, existe uma luta lá na região para que os trens da VLI eles alternem o horário de transporte de produtos e transporte de passageiros. Isso não foi colocado em prática. Então, é também aí uma dica para essa comissão para que possa ser analisado também, senhor presidente. Viu? E eu gostaria de saber aqui do Miguel, rapidamente, uma pergunta, se o senhor me permite. Nós recebemos, a gente recebe diversas denúncias de superlotação de metrô de BH. Como é que vocês estão trabalhando para amenizar essa situação? Porque, realmente, é terrível. As pessoas reclamam, a gente recebe milhares de reclamações quando nós estamos nas ruas, pela televisão, enfim. O que vocês estão fazendo para diminuir essa situação aos usuários? Boa tarde, deputado. Iniciamos há um tempo atrás e agora nós demos sequência disponibilizando mais. Nós estamos para acabar com esse problema de superlotação disponibilizando trens acoplados. A gente trabalhava com composição de quatro vagões. Foi até uma verba do deputado federal Diego Andrade que nos concedeu uma verba para investimento porque tem estação nossa que ela é meio em curva. Então, eu não podia acoplar mais trens porque o meu maquinista não conseguia ver lá atrás. Colocamos câmeras dentro das estações e nos trens colocamos um monitor para que o maquinista possa enxergar toda a extensão e hoje a gente está trabalhando com a composição de oito vagões que transporta duas mil pessoas. Às vezes, realmente, de forma pontual, em alguns dias, e a gente, inclusive, acompanha isso, ocorre uma superlotação. Como eu disse no início aqui, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos há anos não recebe investimento, então nós estamos com alguns trens imobilizados por falta de investimento. e quando a gente não tem a peça, aquilo que é necessário para trocar, a gente mobiliza um trem e acaba dando esses problemas, mas eu falo para o senhor, eu tenho relatório para apresentar, ele é bem pontual. Então, nós estamos trabalhando agora para diminuir esse problema com os trens acoplados. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Minha ordem, presidente. Muito bem. Só dizer, deputado Mauro Tramonte, que em 1996, quando foi feito o contrato de concessão, o contrato de concessão prevê direito de passagem. Estou certo, professor Faria? Prevê. Ele nunca foi atendido. A Vale nunca atendeu o direito de passagem, tampouco a MRS, também nunca permitiu passagem de trem de passageiros. Por isso, nós estamos nessa situação e eu disse aqui no início, deputado Mauro Tramonte, nós somos totalmente a favor do metrô até o Barreiro, mas não pode ser em troca de mais 40 anos de transporte de minério, deixando barragens aí para estourar na cabeça da gente. É isso aí mesmo. Então, não tem. Tem o nosso apoio, nós queremos que o recurso venha para a CBTU, para que ela faça essa obra importante para a região metropolitana, mas o que eu vou dizer para a Oliveira, para a região do deputado Gustavo Mito e para as outras que não estão atendidas. Então, é importante que a Assembleia Legislativa e essa comissão estejam atentas a isso e que cobre isso que o deputado Mauro Tramonte disse aqui agora, o direito de passagem para o transporte de passageiros, do trabalhador, da trabalhadora, da inaceitável que foi feita no Brasil durante esse tempo, desde 1996, sem direito de passagem, só carrega minério e só numa direção, só a direção de Vitória. Por que é para Vitória que vai? Porque é o único porto que a Vale tem. Então, ela não quer levar as frutas que são colhidas no projeto Jaíba, no projeto Gurutuba, em Janaúba, não quer levar para Salvador, porque ela tem que pagar lá em Salvador. A MRS, ela quer dar de conta a partida para mais 40 anos, o anel ferroviário de São Paulo, porque hoje, quando a MRS chega para levar a carga dela para o Porto de Santos, ela tem que pagar direito de passagem para a companhia de trens paulistas. Então, nós vamos dar mais 40 anos para a MRS e Brumadinho, e Moeda, e Lafayette, todo mundo fica esperando mais 40 anos para acontecer o quê? É inaceitável. chegou o momento de encontro de contas de Minas Gerais com a Vale, com a MRS, nós não aceitamos mais, nós não aceitamos essa lógica aí de deixar as barragens penduradas aí, caindo, e vivermos essa situação no transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu já quero avisar, tem uma conversa de pedágio na região metropolitana, tem uma proposta de emenda constitucional assinada por mim, pelo deputado Tramonte, deputado Gustavo Mir, deputado Amarília Campos, que para ter na região metropolitana, tem que passar pelo conselho deliberativo da região metropolitana, autorização. Como é que nós vamos cobrar um pedágio de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves? Os trabalhadores de Ribeirão das Neves vêm trabalhar em Belo Horizonte. Aí depois o Vale do Transporte dele vai para quanto? Vai perder o emprego em Belo Horizonte, vai perder o emprego em Contagem, vai perder o emprego em Betim? Nós estamos atentos, não é? Os ventos que chegaram no Brasil agora, eles são bem-vindos, mas nós estamos vigiando esses ventos para proteger as pessoas. Nós estamos atentos a isso. deputado Marília Campos, gente, imediatamente você tem a palavra. Obrigada, deputado João Leite. Na verdade, é a minha última intervenção, porque eu vou sair para as manifestações que estão ocorrendo hoje em todo o país, em defesa da educação e também na luta contra a reforma da Previdência, mas queria pedir licença, pedir, saudar mais uma vez a presença de todos, mas, por último, deputado João Leite, resgatar um pouquinho esse debate, porque essa discussão muito separada, muito desintegrada, eu tenho uma preocupação com a efetividade dela. Vou dizer por quê. Nós estamos aqui na Comissão Proferrovias, que teve um papel fundamental nessa disputa dos recursos da renovação das concessões para o investimento dos recursos aqui em Minas Gerais. Nós estamos agora na luta para que a Vale, através de reparação, faça o investimento na ferrovia que liga Belo Horizonte à Mariana. E hoje nós estamos discutindo a questão do metrô. Não vou fazer a história toda, não, mas só para sintetizar um pouco da nossa história. E eu acho, então, deputado João Leite, que seria muito importante que essa superintendência que vai ser criada, ou que já foi criada, que vai ter a nomeação, espero que de uma pessoa comprometida, profissional, competente com essa proposta, que a gente possa fazer uma reunião, porque não basta ampliar o investimento em mobilidade nos trilhos. Nós precisamos integrar isso aí. Eu fico pensando aqui, o senhor Miguel falou que é prioritário hoje o investimento na linha Barreiro. Mas vamos supor que esse seja o investimento da CBTU. Mas vamos colocar a visão, senhora, nós vamos conseguir colocar o trem nos trilhos e fazer o ferroanel em torno da região metropolitana. Como é que fica essa linha do metrô até o Barreiro? Porque nós temos que pensar no investimento integrado. Então, eu acho que é importante depois pensarmos, deputado, receber a visita do novo superintendente de ferrovias em Minas Gerais para discutir não apenas o investimento no ferroanel em Belo Horizonte, que virá, eu acredito, nesse processo de renovação das concessões ferroviárias, para discutir o investimento no metrô, mas para integrarmos todo esse sistema, porque ele só funciona se ele for integrado com o ferroanel, se ele for integrado com o BRT, se ele for integrado com o metrô. Então, nós temos que, inclusive, ter terminais de integração. Então, eu já deixo essa reflexão para que a gente comece a pensar não apenas no investimento de cada trajeto, mas nessa integração que eu acho que é fundamental que ela exista. Não sei se o requerimento hoje, mas pensar mais para frente nessa questão, dessa articulação da integração do transporte ferroviário na região metropolitana e em Minas Gerais. Muito obrigada e eu peço licença para me retirar. Não, permanece um pouco. Muito importante o que a deputada Maria Campos levantou e cada vez que a gente puxa uma linhazinha vem um monte de coisa. Está perfeita. Eu considero a perfeita a avaliação dela. Quando ela estava falando, eu fiquei me lembrando aqui de Brumadinho. Já há um entendimento, um acerto da Vale com o governo do Estado, especialmente com a Advocacia Geral do Estado, de uma linha de Brumadinho à estação central de Belo Horizonte. Quando a deputada Marília estava falando, eu fiquei pensando no metrô do CBTU que vai até o Barreiro. Então, quem sabe quem vem de lá já entra no metrô no Barreiro. Nessa linha não precisa vir. Então, está em votação o requerimento da deputada Marília Campos. Eu peço aqui a doutor Humberto que está ali. Doutor Humberto possa colocá-lo aí. Mas está oralmente apresentado por ela e eu coloco em votação se os deputados estiverem de acordo com a proposta da deputada Marília e permaneço como se encontra. Está aprovado o requerimento da deputada Marília Campos e, pela ordem de inscrições aqui, deputado Gustavo Mitri, que assumirá por um instante aqui, eu tenho que fazer uma saída estratégica. tem a palavra o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, coordenador da Minas Trilhos. É o primeiro inscrito, deputado Gustavo Mitri. O professor terá a palavra sob o seu comando. Com licença. Tens a palavra. Boa tarde a todos e a todas, especialmente aos deputados, ao superintendente da CBTU. Rapidamente, eu queria mostrar alguns aspectos que faltaram na exposição e essas lacunas deixam um prejuízo enorme que, em parte, começou a ser apontado pela própria deputada Marília. Mas a questão é a seguinte, tem pelo menos duas grandes armadilhas nesse processo contraditório que envolve diretamente a CBTU, que é o seguinte, se a gente pega 50 anos atrás, quando começava a ser construído o primeiro metrô brasileiro, o de São Paulo, finalzinho da década de 60, Belo Horizonte, região metropolitana, tinham 115 quilômetros de linhas ferroviárias com transporte, o que na época era chamado transporte suburbano, hoje seria o transporte metropolitano. Recife, onde a CBTU também opera, tinha 16. Hoje, Belo Horizonte tem os 20, apontados aí, e Recife tem mais de 60. Em outras palavras, a CBTU, não apenas ela, sucessivos governos de Minas Gerais e omissões anteriores que agora a Assembleia corrige brilhantemente com essa comissão pró-ferrovias, foram responsáveis por essa inversão enormemente desfavorável em nossa região. Para que se tenha uma ideia, a região de Belo Horizonte foi a única região metropolitana brasileira em que a CBTU se recusou a assumir os antigos trens de subúrbio, que eram operados pela Rede Ferroviária Federal. O que ia até Betim, trem eletrificado, 38 quilômetros, o que ia até Rio Acima, passando por Raposo, Sabará, Zona Leste, região General Carneiro, 52 quilômetros. Havia ainda o finalzinho daquele trem que chegou a ser eletrificado entre o Barreiro e o hoje bairro São Gabriel, na época era Matadouro. Quando a Rede Ferroviária deixou de operar os trens suburbanos, isso foi assumido pela CBTU, menos em Belo Horizonte. A CBTU assumiu os antigos trens suburbanos de Recife, todas as capitais que foram mencionadas. Recife, Maceió, João Pessoa, Natal, e as duas maiores redes na época, São Paulo e Rio de Janeiro, que depois foram privatizadas. Então, a CBTU aqui, na nossa região metropolitana, tem esse pecado original. E aí a coisa vem se desenvolvendo de maneira muito desigual e nós temos hoje isso. Como é que a mesma empresa vem nos falar sobre essas dificuldades todas, que curiosamente não atingem Recife? A região metropolitana do Recife tem um perfil semelhante a nossa em termos populacionais, em termos socioeconômicos, é um pouco diferente, mas em termos populacionais é muito semelhante à nossa região metropolitana. Então, isso seria interessante de ser explicado também. Por outro lado, outra armadilha é a seguinte, a Minas Trilhos. A Minas Trilhos é, na prática até hoje, foi conversa fiada para o metrô não se expandir. quando aparece algum movimento todo... Metrominas, professor. Metrominas, desculpe, a Metrominas, a Metrominas, quando aparece algum movimento, opa, entra a Metrominas no meio e não sai nada. Recife não tem Metro Pernambuco e de 16 quilômetros passou para mais de 60, operados pela mesmíssima CBTU, inclusive com tecnologias diferentes que poderiam baratear um pouco esse projeto. E aí tem outro aspecto. Como já foi mencionado, o projeto ficou muito dentro de Belo Horizonte e uma situação que já mudou. Seria até interessante informar quando foram feitos os estudos técnicos pela última vez, inclusive a pesquisa Origem e Destino, porque já mudou. O próprio filme mostrado, quem observou bem, viu que, ao lado da linha do metrô para o Barreiro, que não está terminada, nós temos a Avenida Tereza Cristina paralela. E é claro que aquilo vai continuar existindo, vai continuar transportando muita gente. Isso afeta a mobilidade. Como foi feito, e aí nós temos outra armadilha que é a política de sucessivos governos estaduais e prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso que foi feito paralelamente à linha inacabada do metrô com a Avenida da Tereza Cristina, é o que a gente teve também em outras regiões, o MOV. Com o dinheiro que foi gasto no MOV, o metrô chegava ao Barreiro. E tem mais. Há alternativas aí dentro do que foi apontado, começou a ser vislumbrado pelo deputado João Leite, pela deputada Marília, olha, o trem de Brumadinho, na realidade, indo a Conselheiro Lafayette em alguns momentos, mas Brumadinho, Mário Campos, Sazede, Birité, tudo isso para cá, deputados, ele não precisa ir direto até o centro de Belo Horizonte, não. Pode economizar dinheiro, porque do Barreiro até a estação Eldorado do metrô são menos de 5 quilômetros. Em uma linha quase totalmente desobstruída. É um ramal industrial que já foi muito movimentado, mas hoje é praticamente inútil, dada a política de transportes da Vale VLI, que o deputado João Leite começou a expor. Entende? A Vale hoje não utiliza aquele ramal que abastecia a indústria de massas alimentistas de trigo. Não, trigo vem de caminhão. Por ali passava o cimento que vinha de Montes Claros, não vem mais também. A Vale hoje é um pequeno conjunto de grandes cargas. Então, aquilo ali pode perfeitamente ser aproveitado, obviamente vai ser, tem que, e aí a comissão pró-ferrovia tem um papel importante nisso, para viabilizar a licença de passagem por aqueles lindos, mas então chega o barreiro ao Eldorado, que aliás está previsto naquilo que o deputado João Leite tanto menciona, e com razão, que é aquele trem previsto lá desde governo no Aécio Neves e tal, quer dizer, o trem que sairia de Betim, passaria pelo Eldorado, de lá iria para o barreiro por esse trecho, de menos de 5 km, e Birité até o Belvedere. Então, são esses alguns dos pontos que eu queria apontar, que precisam ser mais explicados, estudados, e finalmente, até parabenizando o deputado João Leite, a primeira das suas informações, é muito interessante a gente ver que o problema não é mais ou não é só falta de dinheiro. Tem essa questão aí, o compromisso do ministro da Infraestrutura, na próxima semana está agendado para essa Comissão para Ferrovias a utilização da multa paga pela Vale VLI pela desativação ilegal de centenas de quilômetros em Minas Gerais, e ainda tem aquilo que também foi mencionado e que a Advocacia Geral do Estado está estudando dentro das compensações Abrumadinho e região, que precisam ser extensivas à região de Mariana, Ouro Preto Mariana, é um trem metropolitano que pode circular imediatamente, a linha está lá prontinha, foi recuperada há pouco tempo atrás. Obrigado. Obrigado, professor. O deputado Coronel Henrique tem a palavra para a apresentação de requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, seguindo as orientações aqui do nosso convidado, Miguel, eu faço um requerimento a essa comissão, no sentido que seja encaminhada a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Belo Horizonte e a trem metropolitano de Belo Horizonte, Metro Minas, pedido de providências para analisar a viabilidade de se elaborar projeto de extensão da linha do metrô de Betim até o município de Igarapé. Em votação, requerimento, os deputados se estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Coronel Henrique e, nesse passo, então, passamos a palavra a Nilce Flor de Maio de Andrade Pereira, vereadora à Câmara Municipal de Igarapé. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar essa mesa, parabenizar vocês, viu, por esse trabalho maravilhoso, aos vereadores presentes, prefeitos e a toda população presente. Eu venho, eu estou na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas na cidade de Igarapé, mando um abraço para o nosso senhor prefeito Ney, doutor Antônio, não puderam vir, fizeram outro compromisso. E eu gostaria de estar aqui, estou aqui, estamos defendendo, a linha 4 do metrô Estação Eldorado, Betim, Estação Eldorado. Porque eu fico pensando assim e pedindo a Deus que o senhor João Leite, o senhor esteve lá no pousado há muitos anos atrás, a convite da dona Cássia Márcia, do senhor Lembra, falecida. E eu fico prestando atenção e eu gostaria de pedir muito a vocês, os responsáveis, que olhassem com mais carinho nesse momento, a gente sabe que é difícil, eu queria pedir desculpas porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar assim, eu sempre lá na nossa comunidade, na minha cidade, está falando muito bem, eu sou a última, qualquer falinha minha aqui, vocês me perdoam, mas é que eu fico pensando assim, pedindo a Deus para que vocês que estão aí, agora a gente torce para que vai sair do papel se Deus quiser, a gente tem fé em Deus que isso vai acontecer logo, e estamos aqui pedindo para que vocês, autoridade, pensassem mais um pouquinho também nessas pessoas que dependem de pegar o transporte, porque a gente fica vendo o sofrimento dessas pessoas, pessoas indo para o trabalho, de manhã, o dia passa mais ou menos, mas quando chega a hora de ir embora para casa, é um sofrimento. Em Garapé também, eu tenho feito várias reuniões no CETOP e pedindo melhoria naquela linha lá, nós temos uma linha de aviação no retiro, e eles, a gente pede, pede para eles e eles acabam não atendendo, então a população sofre demais. A gente fica imaginando se, pensou-se que isso realmente aconteça, saindo de BH até Betim, por exemplo, o quanto não iria ajudar as famílias, ajudar essa classe tão sofrida. e a gente vê assim, no horário de pico é o mais difícil, porque pessoas no ponto, só para vocês terem uma ideia, eu saí, eu quebrei o pé algum tempo atrás e faço tratamento em Betim. Aí, para ir embora de Betim até Igarapé, as nossas reuniões são na segunda-feira na Câmara Municipal. E eu fui para o ponto duas horas da tarde no regional para pegar a linha que sai de Igarapé, de Betim e Igarapé. E eu cheguei em Igarapé às sete horas da noite, ou seja, nesse intervalo não passa um ônibus. E eu perdi a reunião, porque a nossa reunião começa às seis e meia. Aí, semana passada, a gente fez uma reunião lá em Igarapé, também para falar, para falar do trem, do metrô, para pedir a extensão, ajudar vocês, parabéns, vocês podem contar. Eu também tenho feito reuniões no CETOP, não é da hora que eu venho lutando, e tem em mãos também todas as documentações, o pedido, e a gente está com a mão de Deus que, dessa vez, agora tudo vai dar certo. E eu queria dizer que vocês podem contar comigo, com o pessoal do Igarapé, meus vereadores também, que, assim, que foi feita a reunião, e eu agradeci muito pelo convite, meu sonho era estar aqui de longe vendo vocês, eu acompanho pela televisão direto, muito antes de ser vereadora, eu já venho pelejando, eu também vejo a luta de vocês, e vocês podem contar conosco, e contem comigo também o que vocês precisarem. A partir de agora, a gente está aqui, e onde vocês marcarem, onde vocês estiverem, se Deus quiser, a gente vai estar presente também. Muito obrigada de coração. Muito bem, Nilce, vou pedir o Márcio para anotar o nome da empresa, nós não podemos votar o requerimento da Comissão de Ferrovias, mas nós vamos encaminhar à Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa o seu pedido em relação à aviação Novo Retiro, não é mesmo? Muito obrigado. Então, o Márcio vai anotar, e nós vamos encaminhar à Comissão de Transporte para que você tenha uma resposta. Viu, Nilce? Muito obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Aécio Pinto Rodrigues tem a palavra, vereador, à Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar participando dessa reunião. Uma coisa que eu tenho participado há alguns anos, juntamente com a população, com as pessoas de São Joaquim de Bicas, Igarapé e Região, são de audiências públicas que sempre discutiam a mobilidade metropolitana, a dificuldade de encontrar soluções para a mobilidade, transporte passageiro, e sempre nas reuniões, sempre nessas audiências, apresentava soluções, que são os trilhos, o trem metropolitano, mas nunca se efetivava. Então a gente fica pensando até onde existe realmente o interesse efetivo dos gestores, à época, até então, de que se efetivasse essa questão, quer dizer, se efetivasse a solução para o problema de passageiros na região metropolitana. O trem metropolitano mesmo, o pessoal de Sargedo, o representante de Sargedo, pode até informar melhor, ele esteve praticamente pronto para efetivar, me parece que em 2014, e não aconteceu. Então o que tem, qual que é a oposição que tem travado uma solução que todos, o discurso de todos, é com relação a transporte metropolitano, a solução para os passageiros metropolitanos, mas nunca se efetiva, mesmo apresentando a solução. Eu quero lembrar um fato que ocorreu, eu não lembro exatamente quando, o alinhamento do governo federal, governo estadual, prefeitura de Betim, prefeitura de Contagem, eram todos do mesmo partido, chegou a ser aprovado a PPA no Congresso Nacional, 1 bilhão e 200, justamente para a efetivação dessa linha 4, que seria até Betim, que quer dizer, o momento, naquela época, era o melhor possível, alinhamento dos governos, e não efetivou. Mas, por outro lado, a gente viu metrô sendo construído em outros países, com dinheiro público brasileiro. Então, a gente vê que tem que, hoje, hoje eu tenho uma esperança, como a Nilce falou, de que realmente as coisas possam acontecer, possam ser efetivadas, porque, até então, será que são as empresas de transporte público, coletivos, que têm atrapalhado a implantação dos trilhos? Nós temos que verificar isso, porque várias situações já ocorreu, praticamente a efetividade não aconteceu. Então, é mais a questão, com relação à CBTU, como que nós podemos realmente acompanhar isso, e parar, quantas reuniões, quantas audiências públicas, a gente já participou, mobilidade metropolitana, apresenta a solução e não acontece. Então, eu acho que nós temos a solução, é o transporte sob trilhos, como foi mencionado pelo senhor aqui, já existem várias regiões que já têm os trilhos, então, é praticamente um interesse, uma disposição, um compromisso com as pessoas, principalmente, de se efetivar essas soluções. Então, é mais agradecer mesmo a oportunidade de estar participando e aguardar que realmente isso venha a acontecer, que a implantação dessa linha metropolitana do metrô para Betim, para o Barreiro, para onde quer que seja, mas que se aconteça. Uma reclamação que eu vejo, às vezes, da CBTU, eu sei que tem representantes, esse custo operacional da CBTU tem até que avaliar o que é hoje o custo dela com o pessoal. porque eu ouvi, eu não posso provar nem nada, mas que muitas pessoas, muitos funcionários, servidores hoje, já aposentaram e continuam trabalhando, muitos entraram até na justiça, quanto à CBTU, parece que tem muitas causas trabalhistas e continuam trabalhando. Então, tem que avaliar também o que é o custo operacional da CBTU hoje, onde pode reduzir o custo para que sobe para a implantação do que é o principal, que são as vias. No mais, agradecer a oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, vereador. Me dá uma oportunidade, até pedi o Romulo Duarte, meu assessor, e pedi o Márcio aqui também, para trazer o relatório da nossa comissão, a primeira parte do nosso trabalho do ano passado. e nós temos alguns sonhos e que nós colocamos e fizemos isso chegar às mãos do ministro da Infraestrutura, às autoridades federais, que é abrir uma licitação para uma linha ferroviária de Belo Horizonte a São Paulo. E, se acontecer isso, vocês deverão ter uma estação. Nós estamos sempre dizendo que o grande mercado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, não é Espírito Santo nem Rio de Janeiro. O nosso mercado é São Paulo. Então, é fundamental uma linha junto a Fernão Dias até São Paulo. Nós temos a expectativa que, na abertura de novas licitações, que esse lote seja colocado, como é importante também o anel ferroviário de Belo Horizonte. Se tivermos o anel ferroviário, sobram linhas em 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Por fim, eu tenho outra impressão da CBTU, do metrô, porque o superintendente falou que eles estão fazendo milagre. Tem alguns servidores da CBTU que constroem algumas peças que eles não têm dinheiro para comprar. E eles mesmo fazem lá nas oficinas. Eu tenho um grande amigo que já aposentou, o doutor Rogério, especialista em freios da CBTU, e ele contava as coisas para mim. Agora, você imagina, vereador, nós fizemos uma conta que outro dia foram transportados por trem ferroviário para a Vitória um milhão e cem mil passageiros no ano passado. A Vale transportou naquele trem de passageiros um milhão e cem mil passageiros. Aí nós fizemos a conta, Ricardo Coutinho trabalha comigo, fez a conta de um milhão e cem que foram transportados na 381 por menos quilômetros. Na 381, 306 quilômetros até Governador Valadares, vai até Mantena, mas o fluxo mesmo é até Valadares. Nós tivemos 98 mortes, sem contar a perda de produção na estrada, carga que caiu na estrada e se perdeu, foi saqueada, sem contar os... Feche essa porta, por favor. Sem contar os sequelados, 23 milhões gastos só pelo sistema ONG de saúde. Vamos pensar nas avenidas de Belo Horizonte que foram ditas aqui, Amazonas, não sei mais o quê. Nós temos vários servidores da CBTU aqui. Em quantos anos nós não temos nenhum acidente no metrô de Belo Horizonte? Eu não sei dizer, mas vocês sabem. Vocês têm uma estimativa de quantos anos que nós não temos um acidente no metrô de Belo Horizonte? O custo... Nós trouxemos um especialista europeu aqui. Nós temos mania no Brasil de falar que a rodovia é muito mais barata que a ferrovia, que a avenida é mais barata que o metrô. Só que a conta tem que englobar a perda de cargas na estrada, a perda de vidas, os sequelamentos. É muita coisa. O metrô é muito barato. A ferrovia é muito barata. Então, hoje nós viramos a cabeça para a rodovia de um jeito. Eu estou meio filosofando nesse negócio já, eu acho que é por causa do nosso egoísmo. O cidadão quer pegar o carro dele e quer ir sozinho. Não quer nem sentir o cheiro do outro no metrô. eu vi alguém perguntando sobre o metrô superlotado em Belo Horizonte. Superlotado é o de Tóquio. Tem gente que entra por cima no metrô de Tóquio. Não é brincadeira, não. É um desafio monumental, mas é importante a gente, essa comissão, não é, comandante, meu deputado coronel Henrique? Essa comissão dá essa oportunidade também da gente conhecer essas coisas. Vossa Excelência quer falar? Por favor, deputado coronel Henrique. Senhor presidente, até para reforçar as palavras do nosso vereador Aécio, lá de São Joaquim de Bicas, quando o senhor fala da esperança que as coisas agora entrem nos trilhos, eu tive a felicidade de realizar uma visita lá no Ministério da Infraestrutura, junto com a comissão, junto com o deputado João Leite, e nos reunimos com o general Jamil Megid, que é o secretário da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E ele nos fez a seguinte revelação, ele falou, calma, nós estamos começando o governo, o nosso projeto é um projeto de 20 anos, e nós estamos atentos aos trilhos. Então, isso foi a fala do secretário, e nós sabemos, prezado vereador, que as coisas não acontecem como num passo de mágica. O senhor mesmo relatou que dinheiro brasileiro foi para construir metrô de outros países, enquanto o nosso povo sofre com as dificuldades de mobilidade urbana. Então, nós temos a certeza absoluta, e eu falo com muita alegria de estar agora integrando esta comissão, completando hoje o meu quarto mês do meu primeiro mandato, eu sou coronel do Exército, ainda fui eleito, ainda nativa, e fico muito feliz em saber que a esperança do senhor, ela se equipara e se equilibra com a nossa. Mas temos também que ter calma, saber que as coisas estão sendo feitas, e essa comissão é o reflexo disso. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo a liderança da News lá em Garapé e os outros vereadores, que cada um fazendo o seu papel, cada legislador na sua cidade, porque é na cidade onde as coisas acontecem, são nas cidades que as pessoas vivem. Então, nós temos que pensar, e o senhor representando o povo de São Joaquim de Bicas, os demais, as suas comunidades, e fazendo valer esse, eu digo que essa cadeia de comando da legislação do Brasil, que cada um cumprindo o seu papel e tratando a coisa pública de maneira séria e tendo certeza que isso vai ter reverberação no nosso governo federal. Então, eu gostaria de deixar esse registro já do deputado João Leite, dessa nossa visita à Brasília, em que nós ouvimos do nosso secretário que nós tenhamos calma, que eles estão atentos. E o nosso, e eu sempre busco, o deputado João Leite convidou, e nós trouxemos aqui no dia 5 de fevereiro, eu me lembro que foi no meu segundo dia de mandato, eu sou muito cronológico e organizado no meu tempo, ele trouxe aqui o comandante do 2º Batalhão Ferroviário lá de Araguari, e o exército sempre teve muito ligado nas questões das ferrovias, mesmo porque as ferrovias são estratégicas para a defesa nacional. Então, eu quero reforçar, quero que o senhor se anime, que continuemos fazendo o nosso trabalho, a participação sempre dos amantes da ferrovia, e saber que o Brasil está realmente entrando nos trilhos, e que essa opção de mobilidade urbana, ela é tão óbvia que às vezes a gente não entende por que o senhor apresentou em diversas audiências públicas essas soluções e por que elas não são atendidas. Eu acredito que pensando num projeto de Brasil, e não num projeto de governo, num projeto de Brasil, dentro de 20 anos, nós conseguiremos mudar essa nossa realidade do nosso modal de transporte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. o Márcio já tem em mãos o relatório, a primeira parte do relatório dessa comissão, aqueles que desejarem, façam um sinal aí, tanto aqui dentro quanto lá fora, e o Márcio entregará, então, este relatório. Tem a palavra agora o Caio Magno Lima Campos, vereador à Câmara Municipal de Igarapé. Excelentíssimo senhor deputado, na sua pessoa eu cumprimento os demais aqui presentes, apesar de estar coronel, posso cumprimentá-lo diretamente também, não é, coronel? Miguel, todos os demais aqui presentes, deputado João Leite, nós, não posso falar em nome de todos os vereadores, mas acredito que nós estamos aqui hoje por dois principais motivos. Um deles é porque a gente acredita que tem uma chance de essa conversa chegar a algum lugar concreto. Se nós achássemos que seria apenas mais uma reunião, nós teríamos outra reunião lá em Igarapé, na Zonosa, que está acontecendo nesse momento. A gente acredita que essa aqui pode levar a algum lugar. E é porque a gente precisa também, a gente precisa que isso aconteça. Como o senhor mencionou, o trânsito mata. E, estatisticamente, a cada 13 minutos morre um brasileiro no trânsito. A cada 13 minutos. cidadãos de Igarapé morrem no trânsito. Muitos de moto. Por que a pessoa sai lá de Igarapé de moto para Belo Horizonte? Muito perigoso. Porque é caro vir de outras formas. E demora vir de outras formas. Nós temos um problema lá da previsibilidade do trajeto. Uma viagem pode durar uma hora, pode durar três. Sempre tem ou acidente, ou obra de manutenção, ou qualquer outro problema que vai fazer a viagem da pessoa atrasar. Se ela atrasar cinco minutos, o chefe manda embora. Então, alguns vêm de moto nessa estrada perigosa, que é a nossa região metropolitana, assim como muitas outras. E a gente precisa que dê certo. Só que só a vontade não resolve. Nós sabemos que precisa de dinheiro para dar certo. E nós, deputados, não estamos aqui com um pedido egoísta. Nós sabemos que não é para a nossa geração ver algo assim até Igarapé. Mas, se chegasse até Betim, já ajudaria. até Betim, talvez os senhores vão conseguir ajudar. Igarapé, São Joaquim de Bicas, Matheus Leme, Joatuba, Sazedo, Mário Campos e muitas outras cidades. Então, o nosso pedido não é egoísta, é dentro do que talvez seja possível. A gente sabe que o metrô é difícil, então, que vá ao VLT, mas que haja alguma saída. E aí, fica a sugestão para a gente pensar. As bancadas federais têm 200 milhões por ano de emenda. será que não podem destinar um pouco desse recurso para o transporte metropolitano? Para onde está indo esse valor? Está virando academia ao ar livre? Está virando... Por exemplo, o Miguel mencionou que um quilômetro custa 100 milhões. Um quilômetro custa 100 milhões. Para Igarapé, é tudo. O nosso orçamento anual não chega a 100 milhões. Para Belo Horizonte, é 1% do orçamento anual de Belo Horizonte. Então, o valor, talvez no âmbito do governo federal, que tenha um orçamento de 3 trilhões e meio, não seja impossível se for feito um planejamento de 10 anos ou de 20 anos. A questão é que nunca tem sido feito. E aí, senhor deputado, se o senhor puder designar, talvez, pela comissão, um funcionário que seja para acompanhar de maneira contínua, nós precisamos fazer um plano de ação. Por exemplo, o Miguel disse muito bem, precisa de um projeto. A gente não vai esperar o projeto aparecer na nossa frente. A gente precisa descobrir se existe, se não existe, quem que faz? Se tem dinheiro, se não tem, quem que vai mandar? Temos 3 senadores, 53 deputados federais. Se cada um mandar um pouquinho, talvez dê para fazer o projeto. E agora, como muito bem disse o Aécio, nós estamos novamente diante de um alinhamento, talvez, entre o governo estadual e federal. Talvez. Mas, durante muitos anos, Minas sempre foi o contrário. Desde 2003, se aqui era uma ideologia, lá era outra, se lá era outra, aqui era uma. E agora, o Miguel até disse, durante o tempo que houve o alinhamento, durou dois anos só, o assunto da metrôminos até caminhou um pouco. Mas, agora, a gente está vendo aí o ministro Paulo Guedes com ideia de privatizações, talvez o governador Zema também, quem sabe não é a hora. Porque é preferível uma linha, às vezes, privatizada que existe do que uma estatal que não existe. E aí, fica para reflexão, mas a gente precisa mesmo, deputado João Leite, deputado Coronel, a gente precisa que isso aconteça, que seja para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, se nós não fizermos nada, a gente tem certeza que nada vai acontecer. Por isso que nós viemos aqui hoje, para demonstrar que a gente tem essa esperança e essa necessidade. Obrigado e boa tarde. Obrigado, vereador. Tem a palavra o Frederico Alexandre Costa Alves, Engenheiro Civil da Comunidade Marinhos de Brumadinho. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. A última vez que eu estive aqui sobre esse assunto foi antes do desastre de Brumadinho. Aí venho aqui em outro cenário. E eu venho ainda buscar o que eu falei da última vez, pequenas vitórias. Por sorte, eu fui muito rápido e consegui achar o requerimento aqui do dia 17 do 7, que refere-se ao pedido de esclarecimentos ao Ministério Público, referente a essa ação que eu fiz um documento de forma voluntária, que eu quero entregar aos senhores. Tem bastante fotos, mostra todo o complexo histórico. Eu não vim aqui falar sobre a linha que vai passar por lá, porque essa é uma outra batalha, em outra frente, em outro front. Então, está aqui a ação pública. Eu não sei por que entra para o motor, sai para o motor e não acontece nada lá. E, para chegar nessa ação pública aqui, você tem que vencer todos os mecanismos de sabotagem da MRS. Todo mundo citou aqui os mecanismos de sabotagem. A MRS tem todo um trabalho estratégico em cima disso. E, vendo o comentário da deputada Marília Campos, quando chega um projeto para realmente ocupar as faixas de domínio, você vê que os mecanismos de sabotagem já estão chegando um pouco... Quer dizer, isso é positivo, porque está demonstrando que o trabalho está acontecendo, quer dizer, já estão trabalhando na linha de frente a nível de Congresso. Então, mais uma vez, venho aqui pedir que seja chamado o Ministério Público e se pergunte por que que entra para o motor e sai para o motor e nada acontece em relação a essa ação civil pública que já está definida em relação ao conjunto histórico do Distrito de Marinhos lá no município de Brumadinho. Obrigado. Obrigado. Gladysson Reis, presidente da Associação de Moradores e Empreendedores da Vila Betânia, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Boa tarde a todos e todas. Já foi apresentado, o nome é Gladysson Reis, e qual a questão, João Leite? Foi apresentada aqui, inclusive, em inúmeras audiências públicas. Agora, recentemente, quando foi discutida a questão do aumento tarifário do MECRO de Belo Horizonte na audiência, nós tivemos também a oportunidade de colocar essa questão que é os problemas do abandono das obras do MECRO do Calafate até o Barreiro. Assim, o doutor Miguel chegou a citar alguns problemas de acúmulo de lixo, mas os problemas são muito maiores. Os prejuízos são incontáveis. Passava o vídeo ali mostrando as estações, eu só me lembrava de assassinato de jovens, principalmente jovens negros, periféricos, que aconteceram naquela região. São mais de 9 mil toneladas de lixo, de resíduos sólidos jogados na beirada da linha. Recentemente, a VLI logística tem cumprido o papel de fazer essa retirada de entulho. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização de educação ambiental da população em relação a essa questão de não jogar lixo na faixa de domínio, mas no bairro Nova Síngra, por exemplo, o João esteve recentemente lá no aniversário da Associação 1º de Maio, que também está nessa luta conosco, tem até cachoeira, cachoeira de lixo, 15 metros de altura. Então, são coisas assim inaceitáveis. E o acraso da obra do Mecrot tem gerado um fenômeno que eu chamo de desenvolvimento desigual e combinado. Se você subir numa passarela e olhar para o lado do Betânia do Buritis, o desenvolvimento está amplo, crescendo, mas se você olhar do outro lado da linha, está parado nos anos 90. E, querendo ou não, a Companhia Brasileira de Crens Urbanos tem responsabilidade. E está na hora de a gente falar assim, desculpa a energia, porque tem 20 anos que a gente está ouvindo. Eu mandei aqui a mensagem para as pessoas lá do bairro, falando dessa audiência hoje, teve gente que disse que é mais fácil chegar de caiaque pelo Arrudas na Praça da Estação do que chegar de Mecrot saindo do Barreiro, porque as pessoas não acreditam. Estão perdendo a esperança, a perspectiva, e aí, quando eu digo isso, nós vamos pensar o seguinte, qual projeto de Brasil nós queremos? Nós queremos continuar nesse Brasil do Acraso? E aí, quando a gente for discutir com a Vale, eu acho que tem que fazer um diálogo mais firme mesmo, porque eu estou cansado de ver que passa minério para a China e volta a bobina, inclusive com a nossa desindustrialização. É possível ter transporte de passageiro naquela região, é uma urgência. E outra coisa também, e aí eu digo isso, peço atenção, inclusive, ao deputado Coronel, que é da bancada do presidente da República, que, nesse momento, crise econômica não se combate com contingenciamento de gastos. Crise econômica se combate com investimento, é gerando postos de trabalho, é gerando desenvolvimento, e essas obras do Mecrot podem ajudar a nossa cidade, o Estado de Minas Gerais, superar a crise econômica. pode ser uma nova oportunidade para a região metropolitana. Então, ela precisa ter prioridade, as obras do Mecrot precisam sair do papel. E aí, uma solicitação que eu queria fazer aqui à Assembleia, hoje tem um grupo de educação ambiental que está fazendo uma discussão, não só de educação ambiental, da limpeza da linha férrea, mas também de conscientizar a população do entorno, a gente tem acompanhado as ocupações urbanas que se tem na faixa de domínio, eu queria sugerir que fosse construído um GT com as associações de moradores, a VLI e a CBTU também participe para a gente discutir, porque, por exemplo, tem alguns creixos que o último procedimento de limpeza não conseguiu limpar, nós precisamos ter sinalização, por exemplo, a Polícia Ferroviária Federal, se há uma concessão federal, ela precisa estar lá. Então, algumas coisas nesse sentido, assim, eu espero, tenho esperança, não perder o otimismo em relação a diversa obra do Mercos de Belo Horizonte, mas nós precisamos que a CBTU assuma essa faixa de domínio e que, enquanto não aconteça essa obra, a postura mude nesse sentido. Algumas passarelas que foram construídas não têm luz, o cadeirante não consegue passar. Por exemplo, se tiver um cadeirante que quiser acessar o Betânia pelo bairro Nova Sincra, ele tem que andar um quilômetro e meio, porque a passarela não tem acessibilidade. Então, são uma série de medidas nessas perspectivas que eu acho que precisamos sair daqui com esses compromissos e digo mais, nesse próximo momento, a minha opinião é a seguinte, que a CBTU, o governo federal, ele precisa ser sincero. Se não consegue executar uma obra dessa, são quantos quilômetros que precisam ampliar do barreiro até o Calafate? Dez. Dez quilômetros? Se não consegue, poxa, vamos fazer o quê? Na minha opinião, vamos ter que mudar ou aqui em Minas Gerais a gente vai ter que pegar a Mecrominas e intensificar, entendeu? Por exemplo, essa questão que o povo diz, concluindo já, João Leite, eu não acredito que é verdade que os empresários que boicotam essa questão do macro, que, inclusive, o macro pode fortalecer esse modal de transporte com pequenas viagens até as estações, coisas nessa perspectiva. mas, por exemplo, por que que, então, não se abre para capital aberto a essas obras? O dinheiro que está indo para o rentismo, para a especulação, as pessoas podem. Eu, por exemplo, eu investiria minha previdência privada para investir nas obras do Mecrom, sem problema nenhum. Fundo de garantia, uma série de outras formas de financiamento. Eu acho que a gente precisa ser mais moderno nesse sentido e buscar essa solução, porque não dá mais para ficar dessa forma. Bem, obrigado, Gladson. eu acompanho essa questão, até por ter nascido ali na região, eu acompanho, assim, com muito carinho, presidi na Comissão de Segurança, nós fizemos uma visita às estações abandonadas, foram 14 anos que não vê um centavo do metrô de Belo Horizonte. É difícil para a gente culpar os gestores e os trabalhadores e trabalhadoras do metrô de Belo Horizonte que estão fazendo milagre. nós vimos construir-se quatro linhas de metrô em Caracas, na Venezuela, e nem um centavo para Belo Horizonte. Foram 14 anos de um governo que fez isso. O coronel Henrique deu uma palavra boa, nós temos que continuar sonhando mesmo e acreditando. Depois tem uma coisa importante nessa questão do lixo, eu lembro quando eu fui secretário de Estado e uma secretária de desenvolvimento social tinha um esporte. E era engraçado porque, quando terminava o jogo no Mineirão, o Mineirão era um lixo completo. Quem limpava não era a gente, era a SLU. A SLU que limpava. Eu queria saber qual é a participação da superintendência de limpeza urbana de Belo Horizonte se o lixo é a SLU que tem que recolher e ele é jogado ali na área do metrô e da VLI. eu estou dizendo assim, eu compreendi perfeitamente o que você falou, vamos reunir a VLI, o CBTU, a associação que você preside, tem que chamar a SLU porque ela tem que criar ali Nova Sintra, Vista Alegre, naquela região lindeira a linha férrea e aquela área do metrô, ela tem que criar um lugar para depositar o lixo. A gente chegou a defender a criação de URPV, Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes. Quer dizer, cadê a SLU nessa conversa? O município de Belo Horizonte não autorizou que criasse, a VLI até chegou a sugerir um espaço próximo à faixa de domínio. Mas a destinação do resíduo, a responsabilidade é a SLU. O que estão jogando na área do metrô é algo que a SLU tinha que ter recolhido. Eu lembro do Mineirão, a SLU vinha e levava tudo. Agora, por que lá ela não recolhe? Tem que ser recolhido. É importante essa discussão. No momento, nós podemos contribuir também, mas é importante, para além da educação da população, cadê a prefeitura de Belo Horizonte? Então, é algo importante. Temos agora essa bandeira, José Augusto de Oliveira, presidente da associação trem bom de mim. Vem para cá, Zé, sobe aqui e senta do meu lado aqui, para você falar. Dada a sua liderança, você sobe aqui, por favor, e fala do meu lado aqui. Marcia, ajuda que ele tenha uma certa dificuldade de visão na subida. Tira uma foto dele aí, Renato, comandando essa reunião. perto de mim, aqui. nesse microfone aqui, presidente. No momento, aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui na pessoa do deputado João Leite cumprimentar a mesa para todos os presentes. Coronel Henrique, nosso também representante do Estado de Minas Gerais, que é tão importante para nós. E eu ouvi várias reclamações, várias reivindicações, e me sinto orgulhoso em fazer parte também desse trabalho. Agora, o que o nosso representante, deputados mineiros, senadores, governo do Estado, presidente da República, política, o que nós não podemos perder é ciência, não podemos perder a coragem de estar realmente representando o voto dos nossos mineiros, o voto de Minas Gerais. Eu criei a Associação Tembom de Minas em 2008, lá em Moeda, com 10 cidades. Comecei por Lafayette. Lá nós fizemos audiência pública pedindo a implantação dos trens de passageiros. Por quê? Porque o nosso trabalhador sofre no dia a dia. quando chega na época de eleição, você me perdoa, me desculpe, me afala, mas não posso deixar de falar. Quando chega na época de as eleições, os nossos eleitores, os nossos companheiros, se é no domingo ou se é na segunda, eles vão para as urnas votar, com chuva e com sol. Mas por que que eles vão tranquilamente? Esperança de mudança. eles vão vai e fala agora, elas vão ter o retorno. Portanto, deputado de bolete, eu, a primeira pessoa que eu procurei na minha época em 2008 foi você, o senhor Gabinete, mas eu não tive esse privilégio de se encontrar, você estava no plenário, com o manifesto da implantação dos trens. Por quê? Porque, na verdade, eu sinto firmeza no seu trabalho, com todo respeito, sinto firmeza dos trabalhos do deputado e hoje dos demais representantes do Estado de Minas Gerais. O Maio Clamonte eu não conhecia. Conheci para a televisão, hoje eu estou vendo ele aqui. Então, eu creio, eu, que é muito importante para o Estado de Minas Gerais. Eu fico me perguntando, a NRS logística, será que essa empresa sozinha, só ela, consegue barrar as nossas malhas ferroviárias para que nós não consigamos transitar nas nossas malhas com trem de passageiro? Será que ela sozinha, diante de vários representantes de Minas Gerais, vai conseguir nos barrar? Eu não acredito, hoje eu não acredito. Hoje eu não acredito. Hoje eu acredito no trabalho de vocês, no trabalho dessa comunidade que está presente, no trabalho desses vereadores representantes dos seus municípios e os demais companheiros, nossos amigos de Minas Gerais. Eu quero deixar aqui a minha fala é o seguinte, faço uma pergunta para o deputado. Qual que é o transporte que vai realmente fazer Barreiro, Brumadinho, Lafayette? Eu gostaria de ouvir, pelo menos se não tem ainda alguns projetos, mas que deixe a gente com essa esperança mais tranquila, para que a gente possa chegar nos nossos municípios e saber o que a gente está falando. O turismo vai até em Jotinho. O turismo vai até em Jotinho. mas e Brumadinho? Vai correr o quê? Para o passageiro, o que vai correr? Porque eu sei que o trem de turismo não vai satisfazer o trabalhador, ele vai satisfazer aquele que ganha um bom salário, aquele que ganha pouco, que vive do pouco e não vai conseguir pagar o trem de turismo para ele passear até em Jotinho. Concordo com o turismo, concordo com todos os outros, mas que tenha trem de passageiro e turismo, turismo e trem de passageiro. Essa é a minha defesa. E que Ibelo, Vale, Moeda, a região de Lafayette, quem não fica sobemissos a isso? Eles também têm os seus direitos. Eles também são seres humanos. Lá também tem representantes, tem o Lapim em Ibelo, Vale, tem o de Moeda, lá de Gessiaba, Lafayette, tem aquele lá de Querozito, de Querozito, o Célio, então são vários. Agora, o mais difícil para me entender até hoje é que eu não consegui me concordar e hoje é o que eu estou falando. Nós tivemos com a Malpa lá em Lafayette, em Juiz de Fora, sei lá, com a Malpa numa época, há dois, três anos da classe. Nós não fomos bem recebidos. Eu sou representante o prefeito daquela região. Ele tentou nos livre-armos de várias formas e tentando nos conduzir com uma coisa que nós não queríamos, falar que não tem jeito, que não sei o que, não sei o que. E nós não conseguimos sentar com os prefeitos daquela região. Depois, eu estive aqui com o prefeito de Nova Lima, também, fomos na sala dele, que tínhamos, junto com a vice-prefeita lá de Bairro Campo, enviamos um ofício, ah, não, vou reunir os prefeitos, uma reunião com os prefeitos e nos próximos dias convoco vocês e vocês vão reivindicar eles, pedindo o apoio deles, que nada, nada aconteceu. Esses são aí os representantes de Minas Gerais. Então, eu espero que hoje, com esses novos deputados, novos senadores, novos prefeitos, nos realiza esse sonho desse povo trabalhador. Faça com que que eles tenham o direito de ir e vir, porque eles não têm opção de transporte em Minas Gerais. Eles têm que ir de ônibus, porque não tem outro. Eles têm que ir de metrô até lá no Rio de Janeiro, porque não tem outro. Precisa que tenha opção de transporte do trabalhador. O trabalhador é aquele que produz para os empresários, para o Estado de Minas, para cuidar da sua família e do seu dia a dia, que não conseguem nem dormir de noite, preocupados se amanhã eu vou intenso ou vou voltar. sentado. Essas são as minhas palavras e meu muito obrigado. Obrigado, presidente, pela sua participação. Respondo imediatamente. O entendimento está sendo feito pela coordenadora do governo do Estado, a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, com a Vale, nesse momento. Pelo desastre de Brumadinho, a Vale tem que dar como contrapartida um trem de passageiros saindo da estação central de Belo Horizonte e indo até Brumadinho. é um trem que passará que passará por todas aquelas cidades, passará pelo Barreiro também, pela região oeste de Belo Horizonte e vem até a estação central, utilizando aquela linha que é utilizada pela VLI e é utilizada pela MRS também para chegar até o Horto para fazer manutenção das composições. depois já está praticamente acertada a linha Parque-Estação Belvedere, na região sul de Belo Horizonte, perto do BH Shopping, até o Iotim. Então, essa é uma linha turística, Belvedere-Iotim e a linha de passageiros é a estação central de Belo Horizonte até Brumadinho e tem uma capacidade de transporte de 290 mil passageiros dias pelo que o presidente da CBTU apresentou aqui para nós, o tamanho que o Barreiro tem hoje, não é? Mas essa linha passa por Ibirité também, não é mesmo? Passa por Mário Campos também, não passa? Passa por Sarzedo também, não passa? Então, ela vem pegando todo o nosso povo para trazer para Belo Horizonte e depois devolver para Belo Horizonte. A deputada Marília Campos levantou uma questão importante aqui, que é a integração. nós vamos ter o metrô até o Barreiro, vamos integrar o trem que está vindo de Brumadinho na estação Barreiro para o metrô e, como explicou o presidente aqui do metrô, superintendente, essa composição sairia do Barreiro e viria até a estação central de Belo Horizonte. Quem desejasse continuar em direção a Vilarinho, a estação Vilarinho, Venda Nova, Horto ou Santa Tereza, tomaria outra composição. Faria o que a gente fazia para ir para a velha da Taipa na casa do meu avô, faria uma baldeação em Azurita para pegar outro trem que ia para Pará de Minas. Então, é isso, viu, meu presidente? Está em cima mesmo. Nosso último inscrito, se eu estiver errado, vocês gritem aí, gente, nosso último inscrito é o Marcos Antônio de Almeida, vereador à Câmara Municipal de Sarzedo. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente João Leite, dos demais vereadores, prefeitos das cidades vizinhas e todos que participam dessa reunião. É um momento, para mim, de muita alegria poder estar falando mais uma vez do trem de passageiros. primeiro como vereador da cidade de Sarzedo e como também membro da Associação Tremondo de Minas, a qual o nosso presidente acabou de dar a sua palavra. Senhor presidente, meu sentimento aqui nessa tarde comunga com o sentimento do nosso presidente, uma vez que eu participei de uma reunião há um mês, pouco atrás, aqui nessa mesa plenária, onde foram discutidas algumas ações e ficou pré-definida a conversa que teria, sim, Brumadinho teria, seria receptiva com o trem turístico da região, da nossa região, que é a região do Vale do Médio Paropela. E, de lá para cá, nós tivemos algumas conversas e nós gostaríamos de trazer à vossa excelência um pedido que essa discussão fosse feita com a comunidade, as comunidades de Birité, Barreiro, Sarzedo, Mário Campos, tendo em vista que nós entendemos que o direito, a política pública, ela tem que ser voltada ao cidadão e nós entendemos, respeitando a cidade de Brumadinho, pelo caos ocorrido, pelo crime, vou dizer assim, ocorrido na cidade, pela mineradora, ela está sobrepondo o interesse e colocando o interesse particular, respeitando o museu, que é uma obra de arte magnífica, mas tirando esse direito, tirando essa verdadeira política pública que tem que ser feita para o cidadão em detrimento de uma especulação particular. Esse é o nosso sentimento enquanto associação Trembom de Minas. Porque nós entendemos o seguinte, que estão ali, são quase 200 mil pessoas nesse trajeto, nós estamos falando dessas cidades, que realmente precisam de ter o transporte público de qualidade. Como foi falado pelo nosso presidente, vai ser uma minoria que terá condição de pagar, no meio turístico, embora é relevante, como foi falado, nós apoiamos também, mas eu acho que o primeiro assunto que tem que ser levantado por essa casa, essa comissão que, graças a Deus, acredito que foi permitida estar aqui, foi por Deus, para defender o interesse público, que é o papel do agente político, fazer políticas públicas, então eu entendo que esse interesse tem que ser levado em consideração e andar paralelo ao transporte turístico, mas desde que o modal específico, a qualidade de vida tem que ser buscada e para que essas pessoas tenham um transporte público digno de qualidade, que ele seja discutido em primeiro lugar nessa casa. Esse é o meu pedido, faço aqui as palavras da associação, na pessoa do nosso presidente, dizer que para nós é gratificante e muito satisfatório estar aqui, defender o interesse público da comunidade, que é o que paga os nossos salários. Muito obrigado. Nada, senhor vereador. É importante dizer que nós estamos falando de duas linhas, uma é de passageiro e a turística sairia do Belvedere. Ela, inclusive, não tem a mesma frequência da outra linha. A frequência da linha, me lembro agora, dos horários, eu sei que para Ouro Preto serão dois horários pela manhã e dois horários à tarde, com ida e volta, agora de Brumadinho, será um trem de passageiros permanente. E o trem turístico deverá ser no fim de semana e feriado, sairá do Parque Estação Belvedere até Inhotim. Então, são coisas diferentes e, como eu disse, quem está coordenando esse grupo de trabalho é a secretária de Planejamento, doutora Luísa Barreto. Hoje mesmo, conversei com ela, está me dando todas as informações e é a coisa mais interessante que está acontecendo agora, como essas linhas são dentro do Estado de Minas Gerais, quem as concederá será o Estado de Minas Gerais. Não tem que passar mais pela NTT, Minas Gerais tem um secretário de Regulação de Transportes. Não é mesmo, doutor? A vereadora, quase que eu falo deputada municipal, Renata Parreiras, tem a palavra. Nossa última inscrita, não é mesmo, gente? Exatamente. Aliás, eu queria te agradecer, que na hora da inscrição eu não me encontrava aqui dentro do plenário. João Leite, eu queria me referir à sua pessoa com muita gratidão e com muita tranquilidade e muita confiança, porque eu sempre te vejo muito insistente, persistindo. A gente que é do galo sabe, a gente não desiste nunca. Nunca, nunca. Então, acredita sempre e eu acho que a cada nova reunião uma nova história. Independente das convicções, eu acho que a gente tem que se unir em torno da questão dos trilhos. Eu queria parabenizar o meu amigo aqui pela brilhante fala. Acho que é por aí, eu acho que todos nós temos que manifestar os nossos desejos de forma afínca, precisa e com equilíbrio para que se chegue a um real resultado. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Parreiro, sou vereadora, lembro, Madinho. E, devido a tudo que aconteceu, a gente tem três pontos muito importantes a ser discutidos nesta comissão. Eu já trouxe aqui a essa casa a nossa preocupação. Inclusive, nós temos aqui um amigo representante da comunidade quilombola. eu gostaria de não sair dessa reunião sem falar, porque cada um defende a sardinha para o seu lado e, Brumadinho, mais do que nunca, nesse momento, precisa de uma reestruturação. Nós somos um município com um potencial turístico que, às vezes, é mal interpretado, somente com a questão do monopólio, das questões de favorecimento. A gente não vê por esse lado, a gente pensa que, através do turismo, a gente pode trazer, vislumbrar novos ares para o Brumadinho para deixar de ser aquela cidade rotulada como só mineradora, o que muito nos entristece, porque a gente sabe que o minério é uma situação findável e o município não pode ser reconhecido somente por isso. Então, nós, o João Leite, tem entrado na defesa da gente ampliar a rota dos trens dentro do município, fazendo com que haja um elo lá com moeda e com outras cidades vizinhas, porque muito se fala na questão monetária, no recebimento através do turismo. Mas não é só isso. A gente dissemina também cultura, arte e outros benefícios acabam se tornando reais. A valorização das nossas comunidades quilombolas é muito importante. E, quando você fala da questão de só pensar em Brumadinho, eu acho que, quando a gente pensa em Brumadinho, a gente pensa nas adjacências. Automaticamente, Sarzeia será beneficiado, como outras localidades. Então, o que aconteceu lá acaba beneficiando, sim, porque essa contrapartida, eu acho, eu gostaria até que o João Leite explicasse para nós, é a questão do tempo, porque a gente acredita, a gente quer ser motivado novamente, mas muito se fala e pouco se pratica, tem aquela ação final e real. Então, João, que a gente pudesse ser mais incisiva na cobrança, a gente acredita no trabalho que está sendo feito através do Ministério Público, através de pessoas que têm a competência para tal, mas que a população fosse sensível à causa de Brumadinho nesse momento, para que essa implantação fosse ainda mais rápida, até que o metrô lá para o Barreiro, porque as necessidades, elas também têm as suas prioridades. Vou falar pouco, que eu sou professora, toda vez eu falo muito e, como eu não estava escrita, eu vou me pautar por aqui, mas eu gostaria de dizer, João Leite, que Brumadinho agradece muito o seu envolvimento e a gente acredita muito que, com você à frente das comissões, a gente possa vislumbrar, quem falou aí, talvez não as nossas gerações, se aproveitem disso, mas que as futuras gerações entendam que o transporte pelos trens é uma economia limpa, a gente tem essas questões também do trânsito, dos perigos que se correm, nós sabemos que os benefícios do trem, e eu não concordo com essa questão da monopolização, quando você fala que acha que não, eu já acho que há um monopólio, por exemplo, uma das empresas que embargará, com certeza, é essa questão do trem nosso lá, que a gente tem o Entrave, a Saritur, porque ela pode se sentir prejudicada quanto a essas relações, então, acho que existem, sim, os monopólios, infelizmente, o Brasil ainda tem essa cultura de ser dominada por grandes empresas, a Vale, ela tem essa dívida com o Brumadinho, e eu acredito em você, João Leite, obrigada, viu? Também é interessante, vereadora Renata, porque nós chegamos nesse momento praticamente sem nenhuma estrutura, imaginem que nós não tínhamos, onde no governo do Estado está a ferrovia, nós não tínhamos alguém para tratar desse assunto, nós passamos no ano passado todo, e o professor Antônio acompanhou muito o trabalho da comissão, estava sempre presente, nós não tínhamos com quem dialogar no governo do Estado, não havia referência, agora nós já temos um secretário ferroviário, já temos uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais, nós temos um grupo coordenador que está discutindo com a Vale, isso é muito interessante, porque uma coisa, eu ir lá discutir com a Vale, outra coisa, é o governo do Estado presente discutindo com a Vale, a secretária de Planejamento do Estado, coordenadora do grupo que trata da questão, ela ir lá e discutir, falar em nome do governo, isso é muito importante, eu estou com muita esperança, nós, eu tenho conversado com a doutora Luísa Barreto, ela tem uma expectativa de, para já, termos uma solução, é importante dizer também, está na página 42 do relatório, tem os trechos aí, Sarzedo, vereador Marcos, está aqui, Sarzedo, o trem de passageiros passará para o Sarzedo, não é? E passará por, também por, Ibirité, Mário Campos, até chegar em Brumadinho, esse é o trem de passageiros, e o outro sairá do Belvedere, hoje mesmo, como eu disse no início, nós tivemos uma reintegração de posse na linha, tivemos uma reintegração de posse, são 120 famílias que ocupavam a linha, lei de minha autoria determina agora que trechos, mesmo sem linhas, dormentes, estações, turmas, caixa d'água, tudo é patrimônio do Estado de Minas Gerais, nós estamos no entendimento permanente com a Polícia Militar para fazer a guarda desse patrimônio ferroviário no Estado, nós começamos praticamente do zero, não é mesmo, Renata? E, infelizmente, esse desastre contra Brumadinho e a região de Brumadinho, porque Sarzedo foi atingido, Mário Campos foi atingido, aquelas folhosas de Mário Campos, de Brumadinho, do Sarzedo, aquele alface gostoso que a gente acha nos sacolões de Belo Horizonte, todos eles foram atingidos. Portanto, é um momento especial, não é? E nós vamos ter um diálogo permanente, por exemplo, da Secretaria Ferroviária com o CBTU, e aproveitando toda a experiência, expertise que a CBTU tem durante todos esses anos operando e dar uma olhada, todos eles já estão alguns com rugas, olha, precisa de tanto trabalho, o povo já não está, não é nenhum menino mais, todos eles já lutaram muito. A gente dizia aqui, Miguel, estava falando sobre o número de acidentes em rodovias, em avenidas, e eu perguntava aqui, todos ficaram calados, mas depois eu queria esse dado. quantos acidentes no metrô? Quantidade de gente, mais de 200 mil pessoas são transportadas todo dia pelo metrô, com as dificuldades que o superintendente colocou aqui, de falta de recursos, nós não temos acidente. Então, ferrovia, metrô, é muito mais barato do que carro, e esse egoísmo que tomou conta da gente. Nós queremos o nosso carro, não queremos dar carona, não vai mais ninguém, nós demoramos para descobrir que um ônibus está passando e tem preferência ao nosso carro, a gente quer entrar na frente do ônibus, dentro do ônibus tem 70 pessoas, e eu estou com o meu carro e eu acho que eu tenho preferência para passar na frente do ônibus com 70 trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aprendendo, não é, gente? O nosso país é muito novinho, nós estamos sendo educados agora. Imagine que Belo Horizonte já teve 78 quilômetros de linha de bonde dentro de Belo Horizonte, foi tudo colocado asfalto em cima. Você pega as grandes capitais do mundo, todas têm bonde até hoje. A gente acha que não pode conviver com o metrô passando perto da gente, o veículo leve sob trilho passando na rua, o mundo inteiro tem isso. O Rio de Janeiro, agora no Porto, tem um veículo leve sob trilho que transita na rua e as pessoas convivem com aquilo. Nós vamos aprender daqui a uns anos vem um prefeito em Belo Horizonte que vai desenterrar os trilhos e integrá-los com o metrô e com os trens metropolitanos. Eu tenho saudade do subúrbio. Eu pegava o subúrbio em Belo Horizonte e ia até Betinho chupar Jabuticaba. Ia na casa de Simval, Dom Maria, lá, não é? Ia até Brumadinho para chegar em Romã sentado no caminhão de leite, um leiteiro. Nosso superintendente quer fazer suas considerações finais. Obrigado pela presença, não apenas sua, mas de todos os trabalhadores do CBTU que estão aqui e que nos honram com suas presenças. Muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam em favor da nossa população. Entra no metrô trabalhador e o trabalhador, não é? E vocês vêm segurando essa barra aí. Parabéns. infelizmente, enquanto vocês não receberam o recurso para tocar o metrô, Caracas ganhou tudo, não é? Então, é algo assim impensável. A excelência tem a palavra. Deputado João Leite, eu quero agradecer essa importância que o senhor tem dado para as ferrovias, criando aí essas expectativas e pedir novamente o apoio do senhor nesse pleito do barreiro, como o senhor sempre nos atendeu e nos ajudou. A todos aí que fizeram perguntas, eu me coloco à disposição lá na STU, na superintendência, para a gente poder dialogar, chegar num denominador comum. Até eu peço que você mande para lá uma solicitação para a gente fazer essa reunião mesmo, registrar essa questão na sua região, para a gente poder angariar um recurso para atuar lá nessa questão. Estamos à disposição e, mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigado. Não esqueça, meu presidente, de chamar a SLU, porque quem é que vai dar destino para esse lixo? Pois não, presidente? Inclusive, a superintendência, muitas vezes, até na mobilização social, eles têm tido dificuldade de ajudar, porque é a questão da conscientização, da fiscalização. Pois é, mas se tem um lugar importante hoje, é aquela região Oeste e Belo Horizonte. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, também o telespectador da TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, dia 6 de junho, às 14 horas e 15 minutos, com a finalidade de debater, com a presença do Ministério Público Federal, gente, o calendário de liberação da multa aplicada às concessionárias de transporte ferroviário em razão do abandono das linhas férreas, bem como a metodologia de aplicação desta multa determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.